dispensa a leitura da ata e a considera aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e receber e conhecer proposições. A presidência registra e agradece a participação remota dos seguintes parlamentares. Está escrito. Delegado Elie Guilo, Gustavo Santana, deputado Inácio Franco, deputado João Leite, deputado João Magalhães, deputada Marília Campos, deputada Rosângela Reis, deputado Sábio Souza Cruz, deputado Zé Reis, membro desta comissão. Deputado Bruno Engel, também registrando sua presença remotamente. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues para discutir a ata. A ata da reunião anterior, que a V. Exª vai discutir. Eu gostaria que a V. Exª ficasse, deputada Ana Paula conosco também, eu gostaria que a V. Exª ficasse ao termo da ata da reunião anterior, exclusivamente na discussão. Perfeitamente, presidente. Muito obrigado, V. Exª. Eu pediria à mesa que me fornecesse a ata. Presidente, primeiro eu quero agradecer a V. Exª, atenção, agradecer a presença do deputado Charles Santos, pedir aqui à nossa assessoria que me fornecesse a... A ata da reunião anterior. Não, a ata está aqui. A ordem do dia. A ordem do dia. É a pauta. A pauta da comissão. Quero agradecer a presença da ilustre colega deputada Ana Paula. Muito bem-vinda e feliz com a sua presença aqui nessa comissão. Agradecer a presença da deputada Beatriz Serqueiro, do deputado Gustavo Aladares. Presidente, V. Exª, eu fiz questão de fazer a discussão da ata e por que fiz a questão de discutir a ata. Vejamos, presidente, que a ata está assim descrita, a ata da 5ª Reunião Extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça na 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura em 1º de junho de 2020. Às 15 horas e 35 minutos, compareceram na sala das comissões os deputados Dalmo Ribeiro Silva e Zé Reis. Estão presentes de forma remota a deputada Ana Paula Siqueira e Celisa Viola, os deputados Bruno Engels, Charles Santos e Guilherme da Cunha, membros da supracitada comissão, e os deputados Antônio Carlos Arantes e Carlos Pimento. Havendo número regimental, o presidente, deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera a aprovada e a subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constata a pauta, receber e discutir e votar proposições da comissão e, em audiência pública, debater as ações da Defensoria Pública Mineira no contexto da pandemia do Covid. Passa-se a primeira fase da ordem da terceira parte, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa a senhora Marina Laje Pessoa da Costa, defensora pública-geral do Estado, em exercício da Defensoria Pública de Minas Gerais. A presidência faz duas suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos demais parlamentares e a convidada para que façam suas exposições, abertos debates, segue-se ampla discussão. Conforme consta das notas taquigráficas, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Senhor presidente, esta ata representa os trabalhos realizados no dia 1º de junho. E V. Exª, ao final, determina a lavatura da ata, encerra os trabalhos e convoca para a próxima reunião ordinária. No entanto, essa próxima reunião não aconteceu, porque nós estamos exatamente no trabalho remoto e com a deliberação da mesa, a 2737, e a última que me falhou a memória aqui, a última decisão, acolhida pelo Colégio de Líderes. Mas, no entanto, presidente, essa reunião que deveria ser a reunião ordinária está sendo uma reunião extraordinária. Mas eu quero aqui, presidente, dizer que no momento, no momento que foi feita a discussão junto com a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, que nós entendemos que presta um relevante serviço, um relevante trabalho, mas que recentemente, senhor presidente, prestou um desserviço ao conjunto da sociedade mineira. A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais prestou um desserviço. E, infelizmente, nós não vimos aqui nenhum colega deputado durante esse debate questionar a Defensoria Pública sobre o habeas corpus impetrado no STJ, onde trouxe a liberação de, uma única vez, no Estado de Minas Gerais, 7 mil presos ganharam as ruas do Estado de Minas Gerais por obra e por ação e por o manejo do habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Infelizmente, isso não trouxe, porque isso tem um impacto. Aqui, quando a gente fala do trabalho da Defensoria Pública, agora, frente ao enfrentamento da pandemia do coronavírus, o entendimento da Defensoria Pública é que essas pessoas deveriam ser liberadas, mas esqueceram do cidadão, do cidadão que paga o imposto, do cidadão que realmente paga o tributo, inclusive para manutenção das penitenciárias, dos presídios, inclusive, senhor presidente, para pagar o salário do policial penal, para pagar ali a todo custo que o preso tem, é pago com dinheiro de quem? É pago com dinheiro do contribuinte, inclusive que paga o salário do defensor público. E digo aqui, deputado Dalmo Ribeiro Silva, eu, juntamente com vossa excelência, nós defendemos tanto a Defensoria Pública aqui, e quando nós chegamos aqui, deputado Dalmo, o salário de um defensor público era R$ 4 mil, hoje o salário inicial de um defensor público, é bom que fique consignado nos anais dessa casa, é de R$ 24 mil o subsídio, e que eles vivem no melhor dos mundos, melhor dos mundos. Quando tem recomposição para os servidores da Defensoria, eles abocanham também. Quando tem reajuste para os membros de poderes do tipo Ministério Público Judiciário, eles também se fazem presente, ou seja, estão num modelo híbrido, deputado Dalmo, que eu tenho falado isso aqui na casa, nós temos que abrir o olho, a Defensoria não pode ficar no melhor dos mundos. Hoje, deputado Dalmo, a Defensora-Geral do Estado recebe um salário de R$ 32 mil. E, paz-me, senhoras e senhores, nós que aqui chegamos, deputado Dalmo, há 21 anos atrás, eles tinham salário de R$ 4 mil, hoje a Defensora-Geral Pública do Estado. Mas eu quero me ater, não é nem essa questão... Vai encerrar, deputado. Perfeitamente, presidente. Eu quero, até porque, presidente, quero dizer à Vossa Excelência que nós temos aqui três questões de ordens que, no momento que eu encerrar aqui, eu farei a apresentação, pedindo a Vossa Excelência para que seja me facultado o direito regimental de apresentar as questões de ordem. Então, quero aqui, presidente, dizer o seguinte, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais deveria ter constado nessa ata que ela prestou um desserviço à sociedade mineira quando colocou 7 mil presos na rua de uma única vez. Para quem não tem conhecimento, a população carcerária hoje de Minas Gerais era algo em torno de 75 mil presos. E com as ações da Defensoria, com a resolução do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, hoje nós temos mais de 20 mil presos que foram colocados nas ruas do Estado de Minas Gerais por causa de um entendimento em relação à pandemia do coronavírus. Então, é muito grave, presidente Dalmo. Então, eu queria que, infelizmente, a ata não consta, não consta essa parte desse desserviço prestado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Eu queria muito que essa ata pudesse constar sobre esse HC. Já que nós estamos falando de pandemia e os trabalhos da Defensoria Pública, nós queríamos que constasse aqui, deputado Duarte Beixi, constasse aqui que a Defensoria Pública, através de um habeas corpus, colocou na rua 7 mil presos. E, infelizmente, isso o trabalho dela durante a pandemia, já que nós estamos falando do trabalho dela durante a pandemia. Então, fica aqui, presidente, registrado o meu questionamento e logo em seguida, assim que V. Exª me permitir, em relação a esta reunião extraordinária, eu farei aqui as questões de ordem que já estou pronto para fazer a leitura. Muito obrigado. Muito obrigado, V. Exª. Queremos agradecer também a presença do deputado Duarte Beixir, do... Quem mais está aí? E deputado Guilherme da Punha, Andréa de Jesus, Ulisses Gomes. Muito obrigado pela presença conosco. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação. E discussão. Somente discussão. Nesta fase será debatido a PEC 55-2020, que altera o sistema de previdência social dos servidores públicos e civis, moderniza a política de gestão e pessoas, estabelece regras de transição. E o projeto de lei complementar, número 46, que cria autarquia, institui fundos de previdência e altera a lei complementar 64-2002, a lei complementar 132-2014 e a lei 869-52, ambos de autoria do governador do Estado, tendo em vista a organização dos trabalhos, esta presidência comunica aos senhores parlamentares que os atos desta fase obedecerão o seguinte ordenamento. Os membros efetivos da comissão disporão de 5 minutos para suas considerações na seguinte ordem. Comissão de Constituição e Justiça, Dalmo Ribeiro, presidente, deputado Zé Reis, vice-presidente, deputado Celise da Viola, deputado Charles Santos, deputado Ana Paula Siqueira, deputado Guilherme da Cunha, deputado Bruno Engel. Em seguida, os demais parlamentares disporão de 5 minutos para considerações, por ordem de inscrição, no chat do Zoom, com preferência para os líderes, os blocos dos líderes. eu quero agradecer a presença de todos os parlamentares neste primeiro encontro que estamos fazendo para este debate, respondendo a questão de ordem já levantada pelo ilustre deputado sargento Rodrigues, aguerrido sempre na sua pauta da Segurança, para dizer a vossa excelência que a reunião passada que nós trouxemos aqui a esta Casa Defensora Pública Geral para esclarecer os pontos levantados por todos os deputados, o ilustre deputado Guilherme da Cunha, como também o deputado Bruno Engel, levantaram questões pertinentes conforme vossa excelência manifesta, que não foram colocados. Tanto o deputado Guilherme quanto o deputado Bruno fizeram, sim, vários questionamentos como vossa excelência manifesta. Além do mais, vossa excelência sabe pela experiência longa que tem nesta Casa, as atas são sucintas, muito embora não consta a participação e os questionamentos apresentados pelos parlamentares àquela reunião que fizemos com a Defensoria Pública. Eu quero manifestar, em primeiro lugar, a todos os parlamentares que hoje não tem absolutamente nenhuma votação. Tranquilizar a todos os servidores do Estado de Minas Gerais. Não estamos votando nada. Nem requerimento não vamos votar. Vamos recebê-los. É, sim, o primeiro momento que vamos iniciar uma franca discussão. Quero manifestar a todos que avoquei a relatoria dos ambos projetos. Entendi, deputado Duarte Bechir, iniciar pela Constituição e Justiça com os deputados que não é audiência pública, é uma reunião exclusivamente da Comissão de Constituição e Justiça com a presença dos ilustres parlamentares que aqui estão para nos organizarmos, para ter um alinhamento o que efetivamente vamos discutir, conhecer, proposições e receber sugestões. Eu, particularmente, entendi necessário trazer, inclusive, esse início dessa discussão para que a gente possa, com certeza, reunir informações, reunir sugestões para a apresentação de um parecer a esta Casa. Sabemos perfeitamente por disposição da Emenda Constituição, nós temos prazo para manifestar e esta Casa tem que cumprir em decorrência da portaria do Ministério da Economia até 31 de julho, mas, mesmo assim, estamos cumprindo o nosso papel. Extraordinariamente, trouxemos esse início para conhecer, para debater e, acima de tudo, juízo de valor do relator. Isso que é importante que a gente faça, acima de tudo, esse esclarecimento. Hoje, não vamos votar absolutamente nada. Quero manifestar a todos os servidores que estão preocupados recebendo aí tantas mensagens de votação. Não existe votação. Estamos abrindo, sim, o início para que tenhamos sugestões, informações, a palavra franca de todos os parlamentares nesta Casa. Então, quero, antes de mais nada, deixar muito claro que isto é o início. A todos os deputados terão oportunidade de expressar, juntar documentos para que tenhamos, com certeza, o andamento desta Comissão de Constituição e Justiça. Feito esse esclarecimento, o deputado sargento Rodrigues, pede pela ordem. O artigo 134 autoriza que seja do membro, mas eu vou deferir a palavra à Vossa Excelência e cuja explicação nós estamos fazendo neste momento. Eu estou fazendo essa audiência, essa reunião extraordinária, exclusivamente com os deputados, sem nenhum convidado. As comissões temáticas e outras comissões, logicamente, irão fazer como estamos fazendo, um debate claro, consciente, de responsabilidade ao povo mineiro. Com a palavra, o deputado sargento Rodrigues. Presidente, eu pedi à Vossa Excelência por uma questão de ordem, e vejo porque ela é necessária que seja feita a questão de ordem. E a questão de ordem, ela, por simetria ao plenário, qualquer parlamentar no início das sessões, tem o direito de apresentar uma questão de ordem. E por que eu faço? O que eu faço, presidente? E quero deixar muito claro, e vou fazer isso publicamente aqui antes, o trabalho que vou desenvolver a partir de agora, frente às propostas apresentadas pelo governo, que eu não chamaria nem de proposta, do desrespeito da falta de, eu diria, de veracidade nas suas afirmações quando aqui esteve o chefe do Poder Executivo e diante, inclusive, do presidente dessa casa, faço, presidente, em absoluto respeito à pessoa de Vossa Excelência e de todos os titulares dessa comissão. Mas, por outro lado, exerço o meu papel, que também é um papel legítimo. Quando apresento a questão de ordem, presidente, eu fiz questão de imprimir o que está anunciado no nosso site. Está anunciado no nosso site finalidade da ordem do dia, segunda parte, debater a PEC 55-2020, que altera o sistema de previdência social dos servidores públicos, civis, moderniza a política de gestão de pessoas, estabelece regras de transição, e o projeto de lei complementar número 46-2020, que cria autarquia, institui fundos de previdência e altera a lei complementar 64-2002 e a lei complementar 132-2014 e a lei 869-1952, que trata do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. Então, está aqui fazer o debate. E assim, presidente, inicio a leitura da questão de ordem. O deputado que subscreve formula nos termos do artigo 65-69 do Regimento Interno questão de ordem a respeito da aplicação da decisão da mesa que acolheu e determinou o cumprimento de acordo de líderes de 28 de maio de 2020 com amparo nos argumentos que apresenta a seguir. O acordo de líderes de 28 de maio de 2020 estabelece que poderão ser realizadas a partir de 1º de junho de 2020 reuniões extraordinárias remotas de audiência pública ou audiência de convidados nos termos do inciso 3 do artigo 131 do Regimento Interno. Contudo, verifica-se da pauta anexa da sexta reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça que a mesma tem por finalidade abre aspas debater a PEC 55 de 2020 que altera o sistema de previdência social dos servidores públicos civis moderniza a política de gestão de pessoas e estabelece regras de transição e o projeto de lei complementar 46 de 2020 que cria autarquia institui fundos de previdência e altera a lei complementar 64 de 2002 a lei complementar 132 de 2014 e a lei 869 de 1952 ambos de autoria do governo do Estado matéria estranha ao disposto a liures na medida em que não se trata de audiência pública ou audiência de convidados chega-se a essa mesma conclusão ao observar que o acordo de líderes condiciona a realização de audiências aos termos do inciso 3º do artigo 131 do regimento interno o qual reserva a terceira parte da reunião a audiência pública ou audiência de convidados e no caso citada a finalidade se encontra na parte na segunda parte do dia sem qualquer menção a requerimento ou lista de convidados logo a sexta reunião extraordinária da comissão de construção e justiça não se enquadra em citado o acordo de líderes sendo vedada sua realização sob pena de nulidade de todos os atos nela praticados o artigo 131 do regimento interno reserva a segunda parte da reunião para a linha A primeira fase discussão e votação de pareceres sobre proposição sujeita apreciação do plenário B segunda fase discussão e votação de proposições que dispensa apreciação do plenário C terceira fase recebimento discussão e votação de proposição da comissão sendo que a pauta em questão sequer menciona parecer ou mesmo proposição que dispensa apreciação do plenário pelo que igualmente questionável neste ponto ademais apenas para que não restem dúvidas a casa a intenção seja realizar audiência pública ou de convidados a decisão da mesa que acolheu e determinou o cumprimento de citado acordo de líderes estabeleceu que as reuniões extraordinárias de comissões poderão ser realizadas a partir de 1º de junho de 2020 de forma remota em dias úteis exclusivamente as segundas terças e sexta-feiras de às 9 horas às 10 e 30 e a segunda e sexta-feira de 14 às 15 e 30 a sexta reunião extraordinária da comissão do conselho de justiça está prevista para quinta-feira dia 25 de 2020 às 10 horas em desconformidade o disposto acima assim tendo em vista que a pretensa da reunião não se encontra dentro das possibilidades previstas em acordo de líderes respectiva decisão da mesa não se pode admitir sua realização sendo premente seu cancelamento ou caso realizada a anulação de todos os atos praticados sobre mais se a intenção é realizar um debate em que pese vedado nesse período de pandemia o mesmo pressupõe-se a participação de debatedores interessados uma vez que o regimento interno o assegura de caráter público com as reuniões de comissão que só podem ser secretas no caso previsto no parágrafo 1º do artigo 40 nesse sentido considerando os termos da deliberação 2733 e 2737 o caráter público resta prejudicado seja pela proibição de entrada de público externo nesta casa seja pelo formato de participações remotas assegurado apenas àqueles que recebem o código de acesso específico da RMG recorda-se que para o processo legislativo ser democrático e transparente deve ser feito com regras claras e aceitas pelo conjunto de parlamentares deve ser público para que todos possam dele participar tomar parte e ter informações inclusive para demonstrar seu apoio ou reprovação por tais razões é que se requer o imediato cancelamento da sexta reunião extraordinária da comissão de construção e justiça e caso realizada sejam anulados todos os atos nela praticados e em sequência que seja aprovado requerimento para a realização de audiência pública para debater a PEC 55 2020 e o projeto de lei complementar 46 2020 com a participação de entidades e sindicatos representativos dos servidores públicos civis e militares do Estado de Minas Gerais em vista do exposto solicitamos a vossa excelência que resolva esta questão de ordem considerando a fundamentação apresentada sala das comissões 25 de junho de 2020 deputado sargento Rodrigues presidente da comissão de segurança pública esta é a primeira questão de ordem que apresenta presidente perfeitamente eu vou responder a vossa excelência muito rapidamente esta esse encontro que vossa excelência manifesta audiência não é audiência é uma reunião extraordinária convocada pelo presidente conforme autoriza e preceitua o artigo 124 do regimento interno não temos absolutamente nenhum convidado é uma reunião da comissão de constituição e justiça e parlamentares nós não vamos votar nada conforme já manifestei nem requerimento não vamos não vamos criar nada esta reunião deputado caso soares nosso líder a quem quero agradecer deputada laura serrano é exclusivamente para fazer juiz de valor o relator da matéria achei importante manifestar e poderíamos fazer consequentemente numa sala no encontro mas preferir fazer aqui para que pudesse também dar oportunidade para os deputados remotamente apresentar sugestões trazer informações conhecimento do que podemos construir as propostas que a nossa comissão irá analisar a nossa comissão vossa excelência sabe muito bem ela analisa exclusivamente a questão da constitucionalidade legalidade e juridicidade nada mais estou com o deputado charles santos com a deputada ana paula e tantos outros que estão nos acompanhando deputado selis deputado zé reis deputado guilherme que está aqui nós não temos costume de fazer audiências públicas dentro da nossa comissão então este é o momento que estamos iniciando com a nossa comissão com os senhores parlamentares informações subsídios para que o relator possa após conhecer todas as propostas analisar e consequentemente emitir seus pareceres então deputado sargento Rodrigues a sua a sua questão de ordem realmente eu posso entender mas manifesta vossa excelência que nós não estamos criando inovando e trazendo qualquer aprovação de nenhuma peça nenhum requerimento nenhuma proposta durante esta comissão exclusivamente para ouvir os deputados como é que vamos iniciar o que temos que propor eis que o relator presidente deseja ouvir de vossa excelência superada essa fase eu acredito que vossa excelência esteja já ciente e pelo menos respondido na questão de ordem por isso que nós vamos ouvir os deputados parlamentares desta comissão como também irei franquear a vossa excelência no tempo correto pelo tempo certo a palavra que vossa excelência desejar também contribuir pela sua experiência que tem essa casa pelo respeito que nós temos por vossa excelência que aqui chegamos juntos aguerrido temos esse contato muito pessoal com vossa excelência admiro e respeito todos os seus atos feitos e desenvolvidos neste parlamento vossa excelência tenha certeza que terá sua fala garantida durante a realização desta reunião da comissão de constituição e justiça realizada em caráter extraordinário teremos as outras para quem sabe conhecer o parecer discutir aprovar em outra mas esta é exclusivamente para iniciar as tratativas vamos conceder assim a palavra respondida a questão de ordem está rejeitada a questão de ordem porque nós não estamos aí trazendo nenhuma inovação não temos provação não temos nada que possa inserir qualquer proposição espero ter respondido a vossa excelência e se vossa excelência me permitir eu vou passar a palavra aos membros desta comissão perfeitamente nova questão de ordem presidente agradeço a vossa excelência essa será o maior prazer mais abreviada presidente superada a primeira questão de ordem respondida por vossa excelência superada neste momento sim eu quero vossa excelência advogado experiente competente assim como o colega deputado Duarte Bechir e sabe que os atos praticados nesse momento poderão ter repercussões futuras por isso presidente faço questão de exercer eles de forma solene e obedecendo o que preconiza o regimento interno dessa casa e o devido processo legislativo por isso a minha forma de estar tratando mas repito novamente o carinho o respeito e a admiração pelo trabalho de vossa excelência e o respeito de igual forma pelo trabalho de todos os membros efetivos dessa comissão passo a fazer a seguinte questão de ordem o deputado que subscreve formula nos termos do artigo 65 ao 69 do regimento interno questão de ordem a respeito da aplicação do inciso 18 do artigo 100 combinados com o artigo 102 e a decisão da mesa que acolheu e determinou o cumprimento de acordo de líderes de 28 de maio de 2020 com amparo nos argumentos que apresenta a seguir o artigo 102 do regimento interno ao prever as matérias de competência das comissões permanentes determina que seja observado no artigo 100 do regimento do mesmo regramento por sua vez o artigo 100 do regimento interno estabelece que as comissões em razão da matéria de sua competência da matéria compreendida em sua denominação ou da finalidade de sua constituição cabe entre outras hipóteses inciso 18 estudar qualquer assunto compreendido no respectivo campo temático ou área de atividade podendo promover em seu âmbito conferência exposição seminário debate público ou evento congênere neste caso considerando a finalidade descrita na pauta da sexta reunião extraordinária da comissão de constituição e justiça que se destina a debater a PEC 55 e o PLC 46 do M20 verifica-se que o regimento interno lhe assegura promover em seu âmbito debate desde que seja público todavia mencionado o evento não está previsto na decisão da mesa que acolheu e determinou o cumprimento de acordo dirido de 28 de maio de 2020 que ressalvou apenas a realização a partir de 1º de junho de 2020 de reuniões extraordinárias remotas de audiência pública ou de audiência de convidados por tais razões é que se requer o imediato cancelamento da sexta reunião extraordinária da comissão de constituição de justiça e caso realizada seja anulado todos os atos nela praticados e em sequência que seja aprovado o requerimento para a realização de audiência pública para debater a PEC 55 2020 e o projeto de lei complementar 46 2020 com a participação de entidades sindicatos representativos dos servidores públicos civis e militares do Estado de Minas Gerais em vista do exposto solicitamos a vossa excelência que resolva a questão de ordem considerando a fundamentação apresentada e digo e ademais presidente ainda os prazos pertinentes ao processo legislativo previsto do regimento interno desta casa sala das comissões 25 de junho de 2020 deputado sargento Rodrigues presidente da comissão de segurança pública esta é a questão de ordem seu presidente pode manifestar outro requerimento deputado por favor assim poderiam responder conjuntamente perfeitamente presidente presidente apresentada a segunda questão de ordem e agradeço a vossa excelência a acolhida repito vossa excelência é advogado e vossa excelência sabe exatamente porque estou fazendo esses questionamentos até porque presidente se o governo persistir na matéria a matéria será judicializada e digo mais não esperarei que essa proposta de emenda constitucional faço isso aqui com muito orgulho muito orgulho com muita energia em respeito aos servidores públicos civis e militares desse estado absolutamente em respeito a eles caso o governo não avance numa proposta em que realmente ouça o parlamento ouça a vossa excelência como relator ouça os membros dessa comissão ouça os demais líderes os demais presidentes os demais parlamentares para que se busque o entendimento nós vamos apresentar nós vamos manejar mandado de segurança para corrigir os trâmites do devido processo legislativo muito antes dela ser votada ainda sequer nesta comissão e demais comissões comissão especial plenário em primeiro turno plenário em segundo turno e assim faça a seguinte questão de ordem presidente o deputado que subscreve formula nos termos do artigo 65 a 169 do regimento interno questão de ordem a respeito da aplicação do inciso 3º do artigo 122 e da decisão da mesa que acolheu e determinou o cumprimento de acordo de líderes no dia 28 de maio de 2020 com amparo nos argumentos que apresenta a seguir não obstante o evento previsto na finalidade da sexta reunião extraordinária da comissão de constituição e justiça a qual seja debate da PEC 55 2020 e do PLC 46 2020 não esteja amparado pela decisão da mesa que acolheu e determinou o cumprimento de acordo de líderes de 28 de maio de 2020 ressalta-se que o regimento interno determina expressamente que a realização de debate público ocorra em reunião especial de comissão ora verifica-se que a reunião em comento trata-se de reunião extraordinária da comissão de constituição e justiça razão pela qual requer-se seu imediato cancelamento e caso realizada que sejam anulados todos os atos dela praticados e em sequência seja aprovado o requerimento para a realização de audiência pública para debater a PEC 55 2020 e o projeto de lei complementar 46 com a participação de entidades e sindicatos representativos dos servidores públicos civis e militares do Estado de Minas Gerais em vista do exposto solicitamos a vossa excelência que resolva esta questão de ordem considerando a fundamentação apresentada e aqui presidente para encerrar a minha fala novamente agradecer a atenção de vossa excelência e a atenção dos demais colegas deputados deputados quero aqui deixar o seguinte tenho enorme respeito pelo presidente dessa casa pelos componentes da mesa que direcionam os trabalhos dessa casa mas não vou pensar duas vezes em petrar mandado de segurança contra essa proposta ou seja contra essas duas propostas que ao meu ver ao meu ver tramitam ao arrepio da lei e que não obedecem aquilo que deveria obedecer a Constituição Federal porque não traz aqui quando nós citamos a audiência pública presidente nós invocamos aqui os princípios os norteadores da administração pública que vossa excelência sabe tanto quanto eu que a legalidade que a impessoalidade que a moralidade que a publicidade que a eficiência e os novos grandes administrativistas trazem também no seu bojo a razoabilidade não é razoável deputado Duarte Bechir não é razoável deputada Beatriz Serqueira não é razoável deputado Cássio Soares líder do bloco liberdade e progresso não é razoável que o governo do estado enfia goela baixo e faço aqui uma alerta aos colegas deputados aos membros da mesa especificamente serão os senhores deputados membros da mesa que num futuro caso essa PEC venha avançar serão os senhores é que vão fazer a promulgação da destruição das carreiras dos servidores públicos civis e militares e queira Deus que os senhores não tenham isso em seus currículos porque vai destruir as carreiras dos servidores públicos é com essa atenção de vossa excelência presidente que faço aqui a questão de ordem vossa excelência já entendeu o mecanismo que eu estou aqui fazendo uso do regimento interno porque futuramente se as questões de ordem não forem respondidas de forma a contento nós estaremos impetrando o devido mandado de segurança por ferir os dispositivos do regimento interno por fim presidente já deixei apresentado para que vossa excelência no tempo certo na hora certa no momento certo um requerimento que se vossa excelência me permitir eu faço a leitura e encerro as minhas considerações posso fazer presidente no momento adequado da fase faça aqui o seguinte requerimento senhor excelentíssimo senhor presidente da comissão de constituição e justiça o deputado que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 5 do regimento interno seja realizada audiência pública para debater a PEC 55 2020 que altera o sistema de previdência social dos servidores públicos civis moderniza a política de gestão de pessoas estabelece regras de transição e o projeto de lei complementar 46 2020 que cria autarquia institui fundos de previdência e altera a lei complementar 64 de 2002 a lei complementar 132 de 2014 e a lei 869 de 1952 ambos de autoria do governador do estado com a participação de entidades e sindicatos representativos dos servidores públicos civis e militares do estado de Minas Gerais diante do exposto conto com o apoio dos pares dessa nobre comissão sala das comissões 25 de junho de 2020 deputado sargento Rodrigues presidente da comissão de segurança pública desta casa muito obrigado presidente muito obrigado vossa excelência sempre muito brilhante faz um fundamento correto um raciocínio perfeito e é muito respeitado no parlamento a sua conduta vou procurar responder a vossa excelência com muita brevidade em primeiro lugar estamos fazendo esta reunião da comissão de construção e justiça para iniciar a discussão entre parlamentares ao juízo de valor deputado Duarte Bechir todo relator quer ouvir quer conhecer por isso que eu não fiz a bel prazer fiz porque estou autorizado em decorrência de um acordo de líderes Sábio Souza Cruz Gustavo Valadares Enasso Franco que permitem a tramitação tanto do projeto de lei complementar quanto da PEC remotamente então em decorrência disso vão os projetos a nossa comissão de construção e justiça eu como relator nada mais justo do que iniciar uma discussão sem aprovar nada sem absolutamente ter qualquer consequência e respeito vossa excelência para anular os atos desta comissão que foram praticadas aqui serão anuladas as palavras as manifestações todos aqueles que estão aqui não estamos inovando absolutamente nada dentro do regimento e além do mais do acordo feito pelo colégio de líderes já homologado pela mesa diretora que permite sim a tramitação remotamente como estamos fazendo nesta oportunidade então deputado sargento Rodrigues vossa excelência pode ter certeza que entendo esse presidente entende que não está ferindo nenhum regimento está abrindo com certeza um debate com os deputados e particularmente tenha certeza que a comissão tão bem representada pelos ilustres presidentes irão fazer um debate grande um debate amplo com todos os servidores em verdadeiras audiências públicas que terão o que fazer hoje não é audiência pública é o início inclusive da tramitação aqui na nossa comissão de Constituição e Justiça mas de qualquer maneira recebo os requerimentos de vossa excelência e vossa excelência com certeza tenha certeza absoluta se estamos fazendo esta reunião tendo em vista autorização permitida pelo colégio de líderes para iniciar esta fase e além do mais esse encontro está sendo proposto na terceira fase da nossa reunião como vossa excelência tanto tem feito na sua comissão de Constituição e Justiça quero mais uma vez apresentar meu respeito a vossa excelência assim sendo vamos iniciar para as manifestações dos senhores parlamentares quero agradecer também a presença do deputado Elisimar Prado aqui conosco remotamente o deputado Betão deputado Leonidio Bolsas eu queria pedir a nossa consultoria para me informar quantos deputados estão acompanhando esta reunião e quero agradecer mais uma vez a presença de todos quantos? 17 senhoras e senhoras deputadas eu vou conceder a palavra agora ao deputado Charles Santos membro efetivo de nossa comissão posteriormente a deputada Ana Paula com a palavra vossa excelência para a manifestação neste momento a quem quero agradecer a sua presença bom dia senhor presidente Dalmo Ribeiro quero agradecer a vossa excelência me felicitar com vossa excelência inclusive pela pela condução do trabalho pela coragem e por essa sua liderança frente da CCJ pela forma como vossa excelência vem conduzindo os trabalhos quero também parabenizar o nosso presidente Agostinho Patrus também pela forma como ele vem tratando todo esse processo à frente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e dizer que estamos juntos nesse momento tão importante para Minas para os servidores do Estado de Minas Gerais nós sabíamos senhor presidente aliás quero também dizer da alegria de reencontrar aqui os colegas deputados o deputado Guilherme da Cunha a deputada Ana Paula a deputada Celise que acompanha também de forma remota o deputado Zé Reis e o deputado Bruno Engli os demais colegas também o deputado Bechir Laura Serrana a deputada Beatriz Gustavo Aladares Cássio Soares enfim todos que nos acompanham de forma remota também nós sabíamos senhor presidente que mais tempo menos tempo o texto da reforma chegaria que é a Assembleia o texto enviado pelo governador Romeu Zema o texto da reforma da previdência social e o que nós não imaginávamos é que o texto viria com tantas complexidades e tantas nuances e infelizmente nós temos diante de nós um grande desafio e um prazo apertado um prazo exíguo nobre deputada Ana Paula por isso entendemos a importância nesse momento de tratarmos a questão do diálogo com as entidades de classe e ouvirmos as sugestões entendemos a importância nesse momento dos debates aliás o próprio presidente na sua coletiva no sábado garantiu que os debates na casa estarão assegurados através das plataformas digitais da assembleia e num ato inclusive democrático na própria segunda-feira se eu não estou equivocado a própria foi na terça-feira deputada Beatriz num ato democrático de perfeito diálogo já recebeu aqui inclusive representantes do magistério acompanhado inclusive da deputada Beatriz com suas reivindicações com seus encaminhamentos acredito que nos próximos dias outras manifestações também chegarão a casa e é isso que nós precisamos fazer afinal de contas nós estamos tratando de vidas na verdade nós estamos tratando de vidas nós não podemos esquecer que o estado ele não é composto de quando a gente fala de fundações de autarquias nós não estamos falando de edifícios de prédios de patrimônios aliás o maior patrimônio que o estado possui são as pessoas e é muito importante nesse momento que o estado tenha essa sensibilidade que o que ele está enviando para para a assembleia é o futuro das pessoas eu tenho a mais absoluta certeza que a CCJ e as demais comissões a comissão especial que será criada na casa terá serenidade terá habilidade terá a responsabilidade de avaliar cada artigo cada ponto desta reforma desse texto para que chegue as pessoas o melhor é isso que eu tenho a colocar senhor presidente porque como eu disse aqui e repito nós não estamos tratando aqui nada mais nada menos do que da vida das pessoas do futuro das pessoas nós temos recebido todos nós parlamentares temos recebido uma enxurrada de e-mails de mensagens as pessoas têm manifestado a sua grande preocupação nesses dias né e nós vamos tratar isso eu tenho certeza que a ccj nesse momento ela tem essa grande responsabilidade e ela tratará isso com muita seriedade dando esse pontapé inicial sob a sua orientação senhor presidente e nós o senhor vossa excelência pode contar com o nosso apoio vossa excelência pode contar com o trabalho de cada um dos membros para que juntos possamos entregar ao povo mineiro a sociedade mineira aos servidores de minas gerais o melhor resultado para que eles tenham o seu aquilo que é direito garantido eles tenham em suas mãos é isso que eu tenho a dizer e agradeço a vossa excelência bom dia a todos muito obrigado vossa excelência a presença de vossa excelência nessa comissão é muito importante vossa excelência sempre com muita cautela sempre relatando projetos importantes e quero convidar sim para que possa estar muito presente conosco na elaboração do nosso parecer como vossa excelência bem fala estamos tratando de vidas de servidores de construtores inclusive da educação da saúde da segurança são valorosos servidores públicos ao longo da história de cada um então nós teremos sim com certeza sensibilidade e vamos ter sim a participação e a presença desta comissão vamos ouvir agora a nossa querida deputada Ana Paula sempre muito atuante e também poderá muito nos ajudar a preparar esse parecer estamos aqui iniciando esse debate com a palavra vossa excelência bom dia presidente Dalmo bom dia colegas parlamentares deputados e deputadas que se fazem aqui presente que nos acompanham também na sessão remota antes de entrar propriamente no assunto eu quero parabenizar aqui a Assembleia Legislativa de Minas na pessoa do nosso presidente Agostinho Patrus pela condução dos nossos trabalhos mesmo nesse momento tão difícil da pandemia que nos exige o distanciamento social isolamento social a Assembleia deu conta de se organizar de preparar sistemas a tecnologia a nosso favor para que pudéssemos fazer os debates inicialmente os debates focados na questão do enfrentamento à pandemia era extremamente necessário importante decisivo também para a condição do Estado nesse momento eu quero aqui presidente Dalmo te parabenizar pela iniciativa da convocatória dessa nossa reunião para debater esses projetos tão sérios que chegaram a casa projetos que foram apresentados na última sexta-feira pelo governador e que nos surpreendeu no seu conteúdo nós já sabíamos que iríamos debater a questão da previdência sabíamos que teríamos que responder enquanto Estado a questão da portaria emitida pelo governo federal no ano passado mas de fato o conteúdo a densidade que chegou aqui foi superior ao que estávamos pelo menos ao que eu estava esperando nós estamos tratando de vários assuntos dentro dos mesmos projetos tratamos a questão da alíquota mas tratamos também da questão previdenciária da questão estatutária dos servidores a mexidas profundas no que diz respeito às regras de aposentadoria de pensão e isso tudo acontecendo no momento em que as pessoas não podem estar presentes e nesse volume de mensagens que nós estamos recebendo todos nós deputados através do whatsapp facebook instagram e-mail enfim todas as formas de contato muitos muitas dessas mensagens dizem respeito exatamente a essa não participação popular na discussão de um assunto que influencia diretamente na vida dos servidores mas também que traz impactos para a sociedade como um todo então eu queria destacar que embora nós estejamos iniciando hoje esse debate com a presença de vários deputados que compõem a ccj que não compõem mas que tem a seriedade e o compromisso com minas gerais apesar de estarmos iniciando eu queria registrar que esse talvez não fosse o melhor momento desse debate porque nós queremos que as pessoas que os mineiros e mineiras não se sintam cerceados do debate e esse é um sentimento que hoje a população tem e aí é muito fácil é muito confortável para nós deputados que estamos aqui reunidos no espaço fechado debatermos com toda a nossa tranquilidade assuntos que vão afetar diretamente as vidas como nosso colega Charles bem colocou são projetos que tem impacto na vida das pessoas a população ainda não teve condição de fazer uma análise aprofundada como também boa parte de nós deputados ainda não tivemos estamos fazendo no decorrer da semana o presidente Agostinho recebeu na última segunda-feira não é Beatriz terça-feira uma carta encaminhada pelos sindicatos apresentando vários aspectos vários pontos dessas propostas que foram entregues aqui e que eles sequer tiveram oportunidade de dialogar antes com o governo o que é uma sinalização muito ruim porque poderíamos já ter apresentado um projeto o governo Guilherme poderia já ter apresentado uma proposta considerando minimamente a percepção daqueles que serão afetados e isso não foi feito e da forma que nós estamos conduzindo o processo aqui também não será feito porque eles não terão direito a voz eles não poderão vir aqui falar estarão representados por nós que fomos eleitos para tal mas o importante e o grande valor que nós temos na Assembleia Legislativa de Minas historicamente é a participação popular então eu tenho essa ponderação a fazer essa queixa dizer da da minha preocupação e do meu compromisso para com a vida das pessoas especialmente aquelas pessoas que precisam muito do Estado e que pensando no funcionalismo não são as pessoas responsáveis pelos problemas do Estado né Gustavo não foi a professora não foi a assistente social não foi o pessoal do IMA que é responsável pelo déficit que hoje o Estado acumula isso é responsabilidade das gestões e aí não vale a gente pesar exatamente no servidor né precisamos fazer um equilíbrio aí espero muito que esse debate possa realmente ser aproveitado por todos nós eu queria trazer aqui uma ponderação presidente uma sugestão a portaria ela foi emitida pelo governo federal em 3 de dezembro naquele momento nós não tínhamos nenhuma previsão de pandemia no Brasil e estamos num momento extraordinário então poderíamos pensar da possibilidade da perspectiva de considerar esse momento de exceção que nós estamos vivendo né então de repente um diálogo estabelecer um diálogo de modo a ampliar esse prazo considerando o momento extraordinário que nós estamos vivendo de enfrentamento a uma terrível pandemia coisa que eu nunca vi mas vou me considerar aqui jovem mas quem tem mais idade aí também relata que nunca viu então queria pedir essa consideração de trabalharmos nesse sentido né da avaliação e de trabalharmos também na perspectiva de caso não seja possível caso não seja possível uma análise de uma prorrogação desse prazo considerando a excepcionalidade do momento de enfrentamento da pandemia que nós pudéssemos discutir aqui na casa a divisão específica dos assuntos para esse momento importante o necessário o decisivo para que o estado continue recebendo os recursos federais é a discussão da alíquota vamos fazê-la em separado das demais pautas que estão propostas aqui na discussão né eu acho que a questão estatutária por exemplo é uma questão que ela pode ficar para um outro momento pelo que eu li da portaria e aí a gente vai ter oportunidade de debater eu acredito ser possível a gente fazer a fragmentação e debater em separado estou aqui também de posse de alguns debates que nós já fizemos no bloco democracia e luta do qual eu faço parte e temos ainda muitos aspectos a tratar então estamos iniciando esse debate mas eu gostaria muito presidente que a gente pudesse pensar nessa perspectiva do prazo da discussão do prazo de 31 de julho e apesar de não ser uma característica da nossa comissão da CCJ eu já apresentei um requerimento aqui pedindo para que pudéssemos fazer uma reunião uma audiência pública com a CEPLAG para que possamos conversar dialogar com mais profundidade a questão dessa projeção das alíquotas né como como foi feito esse cálculo como que foi essa metodologia utilizada e como que nós podemos aprofundar nesse debate se fosse possível embora eu sei que não é muito característica na nossa comissão a realização de audiências públicas e aí gente eu encerro por aqui esse primeiro momento de abordagem vou acompanhar atentamente todas as discussões quero sim contribuir na elaboração deste relatório né deste parecer da comissão considerando que para mim a prioridade é a vida das pessoas ao respeito aos funcionários públicos e gerar aí menos impacto na vida das pessoas que tanto contribuíram e contribuem com o nosso estado muito obrigado presidente muito obrigado a vossa excelência eu sou obrigado até a manifestar a presença importante que vossa excelência tem na nossa CCJ tenho por vossa excelência profundo respeito e tantas e tantas propostas difíceis que pude passar a relatoria a vossa excelência e vossa excelência trouxe pareceres importantíssimos e realmente num momento só fizemos a discussão e aprovamos neste caso como vossa excelência muito bem lembrou a quem quero agradecer é diferente nós estamos com dois projetos importantes um para dar a constitucionalidade e outro para conhecer efetivamente a sua tramitação e por isso por essa razão que nós abrimos essa discussão na nossa comissão com os nossos membros com os deputados para ter a voz participação efetiva a nossa assembleia é a caixa de ressonância da voz dos povos mineiros é aqui que nós nos encontramos a síntese realmente de todos os servidores de todos aqueles que necessitam conhecer o que tem realmente pela frente está na nossa casa então nós quisemos e vossa excelência testemunha o deputado charles o deputado guilherme sempre de nossa preocupação de nossa cautela de ter com certeza um franco debate e quero agradecer muito a sua manifestação e contar muito com a sua presença conosco muito obrigado concedo agora a palavra ao ilustre deputado guilherme da cunha brilhante companheiro na nossa comissão com a palavra vossa excelência bom dia presidente bom dia colegas bom dia também aqueles que nos acompanham a partir de casa de forma remota essa importante inovação tecnológica que eu acho que já está incorporada de certa maneira na rotina de todos os nossos parlamentares e que tanto ajuda que a assembleia continue sendo mesmo durante esse tempo de pandemia a casa que dá poder e voz ao cidadão porque nós nós somos representantes dos cidadãos e não apenas dos cidadãos de uma determinada região de uma determinada categoria cidadãos de toda Minas Gerais eu presente parabenizo por ter não apenas avocado a relatoria eu sou absolutamente capaz de fazer isso com um imenso conhecimento técnico com uma imensa capacidade de trabalho com quem aprendo todos os dias na comissão mas também pela iniciativa de realizar essa reunião extraordinária e possibilitar que na terceira fase a fase que normalmente fica um pouco esquecida das reuniões a gente possa promover essa importante troca de ideias que vai no fim das contas ajudar a formar a sua opinião e convicção sobre a melhor maneira de conduzir tanto a tramitação quanto a formulação de vosso parecer seu presidente tem uma questão que eu acho fundamental todos considerarmos na tramitação dessa reforma e foi uma uma fala recorrente tanto no discurso do colega Charles Santos como também da colega Ana Paula e mesmo em vossas considerações de que aqui estamos tratando de vidas que a gente está tratando da vida das pessoas e eu queria lembrar porque é fundamental lembrar que a gente está tratando das vidas não apenas dos servidores dos 300 cerca de 300 mil inativos ou ampliando um pouco dos cerca de 600 mil servidores que tem expectativa de algum dia virem a se aposentar virem a gozar dos benefícios que estão previstos hoje na legislação cuja alteração está sendo proposta a gente está falando da vida de 21 milhões de mineiros e por que que a gente tem num projeto que trata sobre regras de aposentadoria regras da carreira dos servidores um impacto tão dilatado de modo que a gente possa dizer que é um projeto que diz respeito a vida de 21 milhões de mineiros e não apenas esses servidores diretamente atingidos por uma razão muito simples seu presidente porque a previdência dos servidores públicos do estado de Minas Gerais hoje apresenta um déficit de cerca de 20 bilhões de reais a cada ano 20 bilhões de reais que são complementados com recursos do tesouro para a conta poder fechar e as aposentadorias e pensões serem pagas o tesouro só tem uma fonte de financiamento que são os impostos pagos por cada cidadão mineiro pelos 21 milhões seja pelos servidores que nos acompanham aqui no plenário seja também pelo vendedor de pipoca que hoje não está presente na porta da assembleia seja pelo dono da padaria pela funcionária dele pelo motorista de Uber com quem cheguei hoje aqui à assembleia ou mesmo morador de rua todos pagam seus impostos e um terço de tudo que é pago por esse cidadão mineiro hoje não retorna para esse cidadão na forma de serviços de saúde segurança e educação que possam melhorar a sua vida infelizmente o cidadão vê frustrado esses direitos então quando a gente fala que a gente precisa lutar para a garantia dos direitos a gente precisa lutar para a garantia desses também o direito do cidadão que está pagando seus impostos receber de volta os impostos que ele pagou serviços de saúde segurança educação mas hoje não hoje um terço de tudo que o cidadão mineiro paga um terço ao invés de voltar para toda a coletividade vai apenas para a garantia do pagamento das aposentadorias e pensões de cerca de 300 mil inativos do estado de Minas Gerais na creio que foi ontem né ou antes de ontem não sei ao certo o deputado André Quintão enfatizou como que esses servidores são importantes para a própria prestação do serviço público mas aqui é importante se alientar esses 20 bilhões não são o salário dos servidores não esses 20 bilhões são apenas para cobrir o déficit das aposentadorias e pensões daqueles que já estão inativos esses 20 bilhões não retornam como serviço não é o médico que está atendendo o cidadão carente não é o professor que está dentro de sala de aula esses 20 bilhões são apenas para pagamento dos inativos um terço de tudo que o cidadão mineiro paga eu acho importante que a gente tenha nessa discussão a consciência que esse problema precisa parar precisa parar tanto para que o cidadão tenha melhores serviços quanto também por uma questão de justiça social tão importante para a colega Ana Paula deputada o sistema de previdência de Minas Gerais hoje é um enorme concentrador de renda gerador de desigualdade é um sistema que tira dinheiro de 21 milhões de pessoas para concentrar em apenas 300 mil e mesmo entre essas 300 mil ainda tem desigualdade para caramba a gente sabe disso existem super aposentadorias existem pessoas que recebem o teto acima do teto são 139 aposentadorias que por decisão judicial em Minas Gerais são acima do teto constitucional não sei onde a justiça viu justiça nisso mas tem aposentadoria de mais de 100 mil reais bem deixando de lado essas aberrações a gente tem uma enormidade de aposentadorias que estão acima do teto do INSS que todo cidadão brasileiro contribui uma vida inteira para receber a reforma propõe dentre várias outras coisas que o mesmo teto que vale para todo trabalhador que está aqui fora da Assembleia para todo trabalhador que está infelizmente em muitos casos hoje sem sequer poder abrir o seu comércio e fazer funcionar o seu serviço a gente quer que a mesma regra que vale para todos esses trabalhadores valha também para os servidores públicos vai prejudicar a professora que é tão citada pela colega Beatriz Serqueira certamente não a professora não está aposentando com mais de 6 mil e 100 reais vai bater nos principais salários do serviço público eu vou entender se auditores fiscais se revoltarem com a proposta da reforma da Previdência eu entendo porque hoje eles aposentam com muito mais do que 6 mil e 100 reais mas eu não consigo compreender categorias que estão muito longe desse teto se mobilizarem tanto e acabarem protegendo justamente os super salários das super aposentadorias e aquelas pessoas que mesmo dentro desse sistema concentrador de renda concentram ainda mais uma reforma é necessária para que a gente possa dar justiça na aplicação dos impostos dos 21 milhões de mineiros para que a gente permita que o que eles pagam volte para eles para toda a coletividade e não seja concentrado em apenas 300 mil inativos uma reforma é necessária para combater a desigualdade e a concentração de renda para que a gente não faça essa canalização de recursos tão intensa e uma reforma é necessária agora e por inteiro porque agora no meio de uma pandemia nesse momento em que é tão difícil a gente ter um debate corpo a corpo cada um porque agora no meio da pandemia cada centavo faz a diferença cada centavo conta a expectativa que a gente tem de economia logo no primeiro ano de implantação da reforma caso ela venha a ser aprovada vai render um total de 2 bilhões e meio de reais para o estado de Minas Gerais vamos dividir isso por 12 não sou lá o rei da matemática não mas vamos dividir isso por 12 vai dar o que cerca de 200 milhões a cada mês 200 milhões a cada mês só para a gente ter em perspectiva seria a economia já obtida de pronto com essa reforma aprovada se não estou equivocado cerca de 40 vezes o valor que foi gasto pelo estado de Minas Gerais para fazer o hospital de campanha no Expo Minas com 800 leitos aliás 900 leitos imagina o impacto que tem para a saúde do cidadão nesse tempo de pandemia 200 milhões a mais a cada mês no cofre do estado imagina para as pessoas que estão precisando de um leito de UTI para poder combater a covid para ter uma chance de sobrevivência o que são 200 milhões a mais a cada mês no cofre do estado então a gente está diante sim de um projeto que trata da vida das pessoas no caso de vida ou morte porque esse dinheiro está fazendo falta na saúde faz falta na assistência social a gente aprovou o que a gente chama do projetão aqui na Assembleia contemplando diversas diversas ideias dos deputados de como poder amparar o povo mineiro nesse tempo de pandemia e lá se eu não estou equivocado no artigo 12 tem uma série de pessoas e categorias e possíveis contemplados com o benefício de assistência social pelo estado de Minas Gerais a gente fica felizão quando consegue incluir mais alguém lá a gente sente que a gente colaborou para proteger essas pessoas quantas estão recebendo ninguém a gente aprovou uma proteção de papel para as pessoas e vai continuar sendo uma proteção de papel enquanto não tiver dinheiro no cofre e o que essa reforma busca permitir é que a gente tenha dinheiro no cofre para que as proteções que a gente cria não sejam só de papel mas que elas mudem a vida das pessoas que elas garantam direitos que elas transformem o nosso estado por essa razão a reforma é urgente cada mês a mais que a gente espera e a gente já esperou tempo demais cada mês a mais são vidas a menos e por que que ela é por inteiro por que que é necessário que ela seja por inteiro a expectativa senhor presidente e eu conversei sobre isso ontem com o secretário de fazenda Gustavo Barbosa a expectativa é que nos próximos 10 anos essa reforma gere uma economia de 33 bilhões de reais para Minas Gerais e quando a gente fala para Minas Gerais fica parecendo que é para o governo tipo o governador vai nadar de braçada não é para o povo isso é dinheiro que sai dos impostos e não volta para a população 33 bilhões de reais as alíquotas nos próximos 10 anos podem gerar 15 bilhões de economia o restante que estão querendo decotar que estão querendo dizer que não é o momento podem gerar 18 e esses 18 que podem ser gerados com o restante onde eu acho que está inclusive a parte da justiça social é onde está a parte que diz que o servidor público tem que aposentar com a mesma idade do trabalhador comum é onde está a parte que diz que todos sem ter tempo de contribuição para a aposentadoria é onde está a parte que diz que todos estão sujeitos ao mesmo teto e acabaram as aposentadorias é a parte que traz justiça e não apenas economia alíquota alíquota é adequação a uma norma constitucional que a gente tem que adotar e que mesmo na adoção das alíquotas a gente está se preocupando de fazer da maneira mais justa possível diferente de 15 dos 20 estados que já fizeram reforma da previdência Minas Gerais não está subindo alíquota para todo mundo 14% e acabou a conversa Minas Gerais está fazendo diferente está tendo consciência social de permitir que quem ganha menos pague menos quem ganha mais pague mais de permitir que o professor pague menos que o promotor de permitir que o técnico de enfermagem pague menos que o juiz e que o auxiliar de serviços gerais que é a categoria menos bem remunerada do estado de Minas Gerais pague menos do que o auditor fiscal que está sempre batendo no teto essa consciência social o governador teve e essa parte das alíquotas ela é a adequação constitucional e fizemos a melhor maneira possível para todo o restante para toda a justiça que o povo merece de viver sob as mesmas regras sejam servidores públicos ou privados sejam pagadores de impostos ou destinatários deles essa justiça está no restante que não pode ser adequatado a tramitação tem que ser integral tem que ser urgente Minas Gerais clama por essa mudança e aqui eu não digo dos 300 mil inativos ou 600 mil servidores totais é que eu digo dos 21 milhões de mineiros que nós representamos e confiam na gente para conduzir esse debate na qualidade de seus representantes eleitos para fazer o que é melhor para todo o estado e não apenas para uma categoria profissional para um grupo de cidadãos senhor presidente eu concluo lhe pedindo fogano que prossiga na tramitação desse projeto em sua integralidade e que a gente possa promover eventuais aperfeiçoamentos nas comissões de mérito com devido debate com devida cautela mas com esse projeto inteiro e com esse projeto celere muito obrigado muito obrigado vossa excelência pela sua manifestação membro efetivo desta comissão vamos ouvir agora senhora deputada deputados que se encontram remotamente eu consulto a ilustre deputada Celise Daviola se está me ouvindo e se tem como manifestar agora a sua fala com a palavra vossa excelência bom dia presidente querido condutor dessa nossa comissão que eu faço questão de iniciar minha fala parabenizando pela atitude por trazer para a nossa comissão como tem feito durante todo o tempo que estamos trabalhando as discussões importantes além de resolver sobre a constitucionalidade a juridicidade a legalidade das matérias nós temos feito discussões e aperfeiçoados projetos de forma relevante a nossa comissão tem feito um trabalho único sobre a sua condição presidente e eu parabenizo o senhor e também todos os colegas deputada Ana Paula deputado Bruno deputado Charles deputado Guilherme deputado Zé Reis nós estamos juntos fazendo um trabalho diferenciado nessa casa na comissão de constituição e justiça e o senhor como presidente é o responsável por esse trabalho então tem feito de forma brilhante e se for preciso como a Ana Paula mesmo disse teremos sim audiência nós já tivemos audiência para discutir matérias que estão sendo questionadas a constitucionalidade e o senhor brilhantemente avocou para a nossa comissão onde seria um cenário ideal para ser discutido então eu acho que o senhor está fazendo muito certo vamos começar a discutir e é importante presidente que a gente deixe muita coisa clara a gente tem que ser muito sincero na condição dos nossos trabalhos na nossa conduta enquanto parlamentar reforma da previdência ela é uma opção não é ela tem que ser feita o projeto foi encaminhado ele tem que ser apreciado a reforma tem que ser feita qual função nossa parlamentares aperfeiçoar minimizar as dificuldades ouvir os servidores ouvir todos os beneficiários da previdência do estado e trabalhar de forma com que saia da melhor forma possível essa é a função nossa parlamentar agora a reforma ela tem que ser feita não é uma escolha né e é importante a gente esclarecer essas coisas porque presidente todos os membros da comissão estão recebendo whatsapps estão sendo disparados isso foi disparado nos grupos dos profissionais eu não sei se de todos mas eu tenho recebido da educação e eles estão passando os nossos números o que pra mim não representa problema nenhum porque o meu número é tão público quanto ele todas as pessoas que querem ter acesso ao meu telefone meu telefone é telefone whatsapp é o que eu uso pra família é tudo é um número só e desde o tempo do meu cunhado Zendrick é o mesmo número presidente eu nunca alterei o número segui desde o tempo dele todos os nossos eleitores tem contato com o número e todo cidadão mineiro que quiser tem direito de ter o meu número e conversar comigo eu sou totalmente aberta ao diálogo que eu acho que é o melhor caminho que existe mas estão disparando dizendo pedindo pedindo presidente uma mentira pedindo pra gente retirar o projeto presidente regimento interno artigo 285 a retirada de proposição será requerida pelo autor pelo autor nós não somos autores do projeto nós não podemos retirar eu gostaria pelo menos as categorias os sindicatos ao fazer esse trabalho fossem sinceros pedissem o que a gente pode fazer que é perfeiçoar o projeto né porque não adianta tentar um desgaste em cima de uma mentira a gente já vem enganando com inconstitucionalidade o servidor principalmente de educação tem sendo punido com projetos inconstitucionais eu acho que a gente está na hora de falar com sinceridade não peça pra gente não instrua não instrua o pessoal o servidor a pedir pra gente retirar uma coisa que não pode ser feita peça pra gente fazer pra gente analisar a proposta tragam propostas pra gente tragam demandas pra gente mas não peça pra fazer o que a gente não pode querendo queimar parlamentares dentro de categorias isso não é justo isso não é correto comigo eles são mais delicados ainda do que com todos os colegas aqui da comissão comigo eles falam assim creio que essa é conhecida e tem muitos eleitores aqui no grupo da educação tenho glória a Deus por isso porque trabalho pela educação de forma séria e consciente né e fala assim eu não acredito que ela vai nos favorecer votou não na derrubada do veto que garantia nossos reajustes que garantia tem presidente um ato inconstitucional como foi derrubada a LC100 como foi derrubada a questão do apostilamento agora que garantia tem uma medida inconstitucional é justo eu votar numa expectativa de garantia que vai ser derrubada judicialmente é justo eu enganar o servidor é isso que nós queremos fazer não presidente a nossa comissão não quer isso a nossa comissão não quer enganar e a nossa comissão vai deixar claro eu queria estar aqui discutindo somente a necessidade e o que nós precisamos aperfeiçoar no projeto presidente mas infelizmente eu preciso estar falando de coisas que não são tão agradáveis né a nossa comissão vai ser correta nós não podemos retirar projeto nenhum nós temos que analisar se é constitucional se é legal nós temos que passar na constituição de justiça para discutir o mérito a frente para termos a oportunidade de discutir o mérito a reforma da previdência não é uma opção para o estado a reforma da previdência é uma necessidade e ela tem que ser feita vamos nós parlamentares eu como servidora pública presidente e o senhor que eu sei que defende tanto o servidor principalmente da educação nós vamos trabalhar de forma serena como o senhor está fazendo com o tempo discutindo e buscando aperfeiçoar né mas não vamos trabalhar vamos esclarecer o servidor viu eu pedi para que fosse gravado e eu vou passar nos grupos da educação nós não podemos retirar proposição apresentada pelo governador não podemos não vamos porque isso não vai acontecer isso não pode acontecer e eu peço por favor quando forem instruir os servidores se algum parlamentar estivesse com servidores eu não sei se está não sei como que é mas eu peço eu peço não façam de forma incorreta não nos coloquem em situação desagradável não nos faça desmentir não nos faça desmentir peçam o que pode acontecer e nós estamos aqui para tentar atender os servidores em tudo que for possível nós estamos com diálogo aberto nós estamos com o caminho aberto para dialogar presidente eu estou com o caminho aberto eu sei que o senhor eu sei que todos os nossos colegas da CCJ estão e nós queremos dialogar tanto que hoje o senhor sabiamente fez essa reunião extraordinária para que a gente pudesse iniciar uma discussão para que a gente pudesse discorrer sobre o projeto e isso é importante né e é isso que nós temos que fazer esse é o nosso papel esse é o nosso papel agora o presidente francamente cansa gente cansa a mentira a enganação a enrolação cansa chega uma hora que a gente tem que falar com muita franqueza presidente não é momento para isso gente nós deputados não podemos retirar projeto que não é de nossa autoria eu Feliz Laviola só posso retirar um projeto que eu tiver apresentado assim diz o nosso regimento interno da Assembleia Exativa de Minas Gerais no seu artigo 285 consulte quem quiser consulte todos os servidores porque nos grupos vai sair o artigo porque eu vou soltar né claro porque eu não vou deixar isso desse tamanho então eu vou soltar o artigo e dizer que quem está instruindo está instruindo de forma errada sem consultar sem procurar saber o que pode acontecer né porque é isso que a gente tem que fazer levar a verdade presidente parabenizar mais uma vez eu peço desculpa se me exaltei peço desculpa a todos os parlamentares que estão presentes nem cumprimentei no início já meia agitada mas eu cumprimento a todos deixo meu abraço faço o nome do nosso querido líder do bloco deputado Gustavo Valandres né que está aqui acompanhando conosco também e peço presidente a todos os colegas da Constituição e Justiça mas todos os colegas dessa casa que tenham sejam sensatos na fala sejam sensatos para ponderar né e que expliquem para os seus grupos expliquem para os servidores que são ligados a cada um né como eu vou fazer com os meus que não é isso que a gente tem que pedir que não é a retirada do projeto que a gente tem que pedir porque isso nós não podemos fazer vamos trabalhar presidente em cima do possível como o senhor tem feito com seriedade serenidade discussões aperfeiçoamentos mas em cima do que pode ser feito do que nos é permitido fazer é assim que nós vamos alcançar resultados presidente e eu acredito que eles virão muito obrigada peço desculpa se me excedir e também se excedir no tempo mas eu acho que certas coisas chegam uma hora que a gente precisa dizer presidente não pode deixar aguardar obrigada muito obrigado vossa excelência brilhante colega conosco aqui na nossa comissão de construção e justiça sempre pronta e atenta as nossas demandas vamos passar a palavra agora ao deputado Zé Reis consulta se o deputado Zé Reis está ligado conosco conexão caiu enquanto o deputado Zé Reis entra novamente em conexão nós vamos conceder a palavra ao deputado Bruno Enger consulta o deputado Bruno Enger se está acompanhando conosco veja aí o deputado Bruno Enger vossa excelência está me ouvindo? sim senhor presidente com a palavra vossa excelência obrigado pela presença obrigado presidente antes de mais nada cumprimentar vossa excelência cumprimentar todos os parlamentares que estão participando da reunião e todos aqueles que acompanham senhor presidente hoje nós começamos uma discussão que eu acredito que será das mais polêmicas que nós vamos ter na casa se trata da reforma da previdência mas uma discussão muito necessária uma discussão que a gente precisa ter e que precisa ser feita nós sabemos da grave situação financeira do estado de Minas Gerais nós sabemos que a reforma da previdência é necessária para garantir a saúde e a viabilidade financeira do estado mas nós sabemos também que o governo ele manda para a Assembleia uma proposta mais robusta do que vai sair a deputada Celise Laviola que me antecedeu foi muito feliz dizendo muitas vezes as pessoas pedem coisas que a gente nem pode fazer e o que a casa vai fazer é estudar e melhorar o projeto eu acredito que a palavra para esse projeto da reforma da previdência é equilíbrio equilíbrio entre garantir o que pode ser garantido aos servidores sem esvaziar a reforma de maneira que ela não venha a gerar o impacto econômico necessário para sanar as economias do estado parabenizo vossa excelência por avocar a relatoria desse projeto tenho certeza que nas mãos experientes do senhor nós vamos ter um projeto que vai sair da CCJ melhor do que entrou podendo nos aproximar desse ponto de equilíbrio de garantia da saúde financeira do nosso estado que está extremamente debilitada com também a garantia de que a gente possa na medida do possível garantir o máximo aos servidores é evidente que algumas coisas vão ter que mudar em tempo de alíquota em tempo de contribuição a gente estaria mentindo para os servidores se a gente dissesse que a reforma não vai acontecer que nada vai mudar mas acredito que a casa vai poder junto com o poder executivo construir uma reforma da previdência equilibrada racional que vai trazer o benefício financeiro necessário atendendo as demandas que forem possíveis dos nossos servidores muito obrigado senhor presidente muito obrigado vossa excelência parabenizando também sua atuação brilhante e muito destacada em nossa comissão tendo em vista que todos os parlamentares dessa comissão já manifestaram vamos passar obedecendo inclusive o formato desta comissão a palavra aos líderes vamos conceder a palavra ao deputado Gustavo Valadares ilustre colega e líder do bloco a palavra vossa excelência bom dia presidente deputado Adão Ribeiro deputadas Laura Serrano Beatriz Serqueira Ana Paula deputados primeiro servidores servidoras e servidores em uma homenagem especial a elas né eles e elas ou elas e eles por conta da dedicação em tempos de pandemia os servidores da casa tem se mostrado presente com responsabilidade desde sempre desde o início dessa pandemia então a cada um de vocês e que este esta homenagem seja extensiva a todo o conjunto de servidores da casa as minhas homenagens aos deputados que estão nos acompanhando de maneira remota tenho a certeza de que pelo menos um ponto vocês ganham da gente poderem falar sem o uso da máscara eu perguntei que agora há pouco Laura se eu poderia fazer o uso da palavra aqui sem a máscara mas aí fui alertado de que não seria correto porque estamos em um ambiente fechado com muitas pessoas agora que me atrapalha inclusive a elaborar aqui as minhas ideias e o meu pronunciamento atrapalha demais é um negócio impressionante mas eu vou tentar mesmo com a máscara falar um pouquinho com relação a esse assunto tão importante para todos nós eu quero começar parabenizando também a casa em nome do nosso presidente da mesa diretora pela forma como disponibilizou o plenarinho Zé Lenkar que tem conhecido entre nós deputados por um outro nome mas vou deixar pelo nome oficial de maneira responsável também para que respeitemos os espaços mínimos necessários para que todos tenham segurança espero que nas próximas reuniões esses microfones aqui de baixo já possam ser utilizados também eu fui informado de que ainda não foram ligados porque há um problema com relação às câmeras por conta da questão da transmissão via zoom mas eles estão trabalhando a informação que tem de que a Assembleia está trabalhando para resolver esse problema eu acho que isso inclusive nos dará ainda mais segurança a nós todos deputados que quisermos participar das audiências em loco eu vou falar começando por uma questão que a deputada Ana Paula trouxe hoje aqui ela em algum momento da fala dela não me lembro se no início no meio ou no fim não foi no fim foi no início para o meio ela disse que os servidores não são culpados não podem ser culpados da crise e do déficit que o Estado se encontra não foi isso deputado Ana Paula penalizados nunca foi a intenção do governo deste governo penalizar servidor a questão da reforma da Previdência é uma questão de necessidade nacional veja que nós temos ela já aprovada na União e aprovada em já 22 Estados do nosso país da nossa federação dentre esses estados estados que são governados pelas mais diversas agremiações partidárias desde o meu PSDB como é o caso por exemplo do Estado Rio Grande do Sul e o Estado de São Paulo como também pelo PT que já aprovou a reforma no Estado da Bahia administrado por um governador do Partido dos Trabalhadores isto eu quis trazer deputada Ana Paula deputada Beatriz deputada Laura para dizer que esta é uma causa suprapartidária esta é uma causa daqueles que defendem um novo momento para os seus cidadãos e em especial para os seus servidores públicos quando a gente trata e defende a reforma da Previdência na ponta desta questão está a defesa dos interesses dos servidores públicos por uma razão muito simples se não a mais básica de todas se não o fizermos muito em breve muito em breve estes servidores não terão a garantia de que quando aposentados receberão seus proventos porque o Estado já não aguenta mais o déficit previdenciário e são duas questões distintas que obviamente no final se juntam mas são distintas uma o déficit do Estado outra o déficit previdenciário no final das contas elas acabam é pra mim essa campainha ou não? não tô com a campainha ainda não não acionei nada presidente tá bem essas duas contas ou estes dois déficits em algum momento se encontram mas são déficits distintos o déficit previdenciário pode acarretar num futuro na ausência de segurança de pagamento dos servidores inativos aposentados pode acarretar num congelamento permanente no provento destes mesmos servidores inativos ora não se não podemos não poderemos nunca tratar de melhorias do provento dos inativos dos salários dos inativos dos aposentados enquanto tivermos uma previdência deficitária então o primeiro ponto que eu quero deixar claro é aqueles que defendem a reforma previdenciária hoje defendem o servidor público mais ainda eu ontem tive a oportunidade de dizer isso na reunião do colégio de líderes e quero aqui expressar aquilo que é a minha opinião o projeto que foi encaminhado a esta casa o governo nunca teve a pretensão de que ele seja aprovado da maneira como ele chegou o governo nunca disse isso e nunca o dirá até porque esta é a casa que aprimora corrige distorções equívocos todos os projetos que por aqui passam sejam eles de parlamentares seja ele do executivo e assim ocorrerá espero eu também com esta reforma ou com estes dois projetos esta proposta de emenda da constituição e a proposta de lei complementar quero contar e espero poder contar com a colaboração da deputada Beatriz que eu sei que vai ocorrer da deputada Laura Serrano que eu sei que vai ocorrer da deputada Ana Paula que eu sei que vai ocorrer e dos demais deputados deputada Celise Laviola que eu sei que vai ocorrer e dos demais deputados agora algo precisa ser feito quando eu disse que o governo não tem a pretensão de que aquilo que ele encaminhou seja aprovado eu quero dizer a vocês que eu tenho certeza que pela sensibilidade e pelo pelo que nós 77 deputados dessa casa representamos serão mais atingidos ou serão diretamente atingidos como disse o deputado Guilherme da Cunha os servidores que ganham altos salários os servidores de baixo salário aqueles que merecem como os da educação por exemplo uma melhor remuneração estes serão muito pouco atingidos por esta reforma pela minha experiência pelos anos passados aqui nesta casa eu tenho certeza que esta casa corrigerá corrigirá estas distorções que na minha opinião podiam ser maiores no projeto original não são porque o governo já encaminhou com alíquotas escalonadas contribuirá mais quem ganha mais contribuirá menos quem ganha menos e eu tenho certeza que esta distorção vai ser corrigida de forma mais profunda depois que nós todos pusermos a mão na massa que pudermos sugerir aos relatores a começar pelo relator Dalmo aqui na comissão de condições de justiça aprimoramentos aos projetos e no caso da PEC a comissão especial tenho certeza então deputada Ana Paula que no fundo no fundo no fundo lá na frente estaremos todos juntos votando sim por esta reforma porque ela não punirá aqueles que não merecem na verdade nem punição porque ninguém está sendo punido vou corrigir nós todos votaremos ou pelo menos a grande maioria sim nesta reforma porque ela trará a correção de distorções não teremos uma alíquota única podemos tratar e isso é um fato ah mas os todos os servidores serão atingidos pelo aumento do tempo de contribuição de cinco anos para os de cinco anos para os homens sete anos para as mulheres em alguns casos enfim mas isto é algo necessário para todos frente a nova expectativa de vida que temos de 88 para cá mais ou menos eu não vou falar em número exato mas a expectativa de vida do brasileiro aumentou em torno de dez anos de 88 para 2020 isso precisa ser corrigido e com esta expectativa de vida obviamente tem que vir junto também um aumento dos anos ou do tempo de contribuição de todos nós de todos nós as correções já foram feitas a nível federal as correções neste caso já foram feitas em muitos estados e aqui precisa perdão em 20 20 ou 22 20 então está certo 20 estados mas então eu queria era trazer essas primeiras ponderações dizer também algo que tem sido batido na tecla até pelos líderes de oposição da casa posso citar aqui o deputado Ulisses Gomes que aqui se encontrava até pouco tempo pelo deputado André Quintão que de maneira responsável eu tenho colocado aquilo que é a opinião majoritária do bloco da oposição que é da ausência de participação dos sindicatos dos sindicatos representantes dos servidores nessa discussão a isto eu digo o seguinte ninguém ninguém esperava ou gostaria de estar discutindo esse projeto em tempos de pandemia nenhum de nós imaginava que fôssemos viver o que nós estamos vivendo eu tenho duas filhas que estão dentro de casa há três meses sem perspectiva de saberem quando voltarão as aulas presenciais se perguntarmos isso aos pais como é o meu caso e da minha esposa estamos eu cabelo não tenho mais pra cair mas é é de uma loucura tremenda o dia a dia dentro de casa hoje frente a esta nova realidade assim é algo que a gente precisa deixar claro aqui o governo não se programou para enviar a reforma esperando quando chegasse a pandemia para que não houvesse a participação dos sindicatos o governo demorou para trazer a reforma sim mas isto tem uma razão muito simples e muito clara que nunca foi segredo para ninguém este é um governo que está desde primeiro de janeiro de 19 de 19 né 19 construindo uma base parlamentar na assembleia ele se elegeu com três deputados num conjunto de 77 ele foi fazendo e vem fazendo essa construção e isso é algo importante para que possamos ter a aprovação o governo julgou necessário que agora sentiu-se sente-se mais seguro para encaminhar os projetos mas não esperou pandemia porque nós até fevereiro carnaval o povo todo na rua ninguém imaginava que a gente fosse viver isso que a gente está vivendo vejam as senhoras e os senhores começamos agora a discutir por exemplo algo que eu sou apaixonado a volta pelo futebol já não aguento mais ver reprise de jogo de futebol na televisão deputado Castro agora quando voltarmos voltaremos sem torcida eu que sou um frequentador assíduo dos jogos do Atlético não poderei estar no campo diz o deputado Duarte sofredor acho que a coisa está meio invertida hein deputado mas enfim eu vou estou terminando presidente eu terei que conviver com o futebol de longe de dentro da minha casa assim como os servidores terão que acompanhar essas nossas discussões de longe participando por redes sociais participando pelo 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 youtube participando pelo pelo hã? pelo pela eu falo em redes sociais já né pelo whatsapp pelos telefones da casa pelos e-mails dos deputados esta é a nova realidade não nos deixemos não nos deixemos levar por este argumento de que ora sem os sindicatos não há como se discutir a reforma os sindicatos estão presentes estiveram aqui na última terça-feira esteve com o presidente da casa foram não sei quantas entidades se fizeram presentes 21 entidades sindicais se fizeram presentes na assembleia remotamente mas se fizeram nas audiências públicas que teremos isto irá ocorrer também eles serão chamados a participar mesmo que remotamente esta é uma nova realidade que temos então eu queria primeiro pedir desculpas por ter me alongado dizer que eu sou plenamente favorável à discussão deste projeto mas mais ainda favorável ao seu aprimoramento a sua contribuição deputada Ana Paula da deputada Beatriz da deputada Laura da deputada Celise de todos os deputados a assembleia tirará deste nosso pluralismo que temos entre os 77 aquilo que será o melhor projeto para Minas Gerais tá bem mãos à obra vamos juntos deputado Dalmo parabéns por esta reunião democrática que a gente que estejamos hoje dando um pontapé inicial em algo que mudará o futuro da nossa geração ou das nossas gerações e das futuras que estão por vir em Minas Gerais muito obrigado presidente muito obrigado pela sua valiosa contribuição como grande líder que é vamos trazer agora o iluso deputado Cássio Soares falando em nome do bloco liberdade e progresso é um prazer tê-lo conosco deputado Cássio Vossa Excelência uma grande liderança nesta casa ex-secretário de Estado tem trazido inúmeras contribuições dentro da sua comissão e também dentro do parlamento muito obrigado por tê-lo conosco eu quem agradeço caro presidente professor Dalmo Ribeiro que tem grande experiência e vivência nessa casa regimentalista que é e a todos os membros da comissão de constituição e justiça é uma satisfação muito grande poder compartilhar com vocês essa discussão tão rica cara deputada Beatriz deputado Guilherme Duarte Bestir Laura Serrano Charles Santos Ana Paula que estão presentes e aqueles que remotamente estão deputado Sargento Rodrigues já teve oportunidade de se manifestar aqui anteriormente também bem o que me encanta no parlamento de modo geral e especialmente na nossa assembleia legislativa é o pluralismo que nós temos na representação dos deputados aqui cada qual defendendo um setor uma casta da sociedade um movimento e trazer para dentro da assembleia essas ideias e os interesses de cada setor da nossa sociedade é o que é mais rico no parlamento é o que é mais rico na democracia que nós vivemos hoje e isso é inalienável isso é um dos valores democráticos que nós devemos defender a todo momento é diante disso nós temos hoje uma das principais se não a principal discussão do da história recente de Minas Gerais que é a reforma da Previdência nós estamos neste momento discutindo a reforma da Previdência Estadual porque a Câmara dos Deputados quando discutiu a reforma da Previdência em nível federal não quis incluir os estados então coube a nós essa responsabilidade coube ao governo do estado elaborar um projeto de lei e encaminhar para essa casa uma proposta é bem verdade e digo isso deputado Guilherme vice-líder de governo eu já fiz críticas públicas e reforço aqui a demora que o governo do estado de Minas Gerais teve em encaminhar esta reforma para casa tudo bem deve ter tido seus motivos ponto pacífico superado agora a reforma está aqui o que não podemos aceitar é que diante de tal demora do estado em encaminhar a reforma para a Assembleia nós devemos agora a toque de caixa discutir assunto de tamanha relevância para Minas Gerais é óbvio vamos ter responsabilidade vamos tentar avançar dentro do prazo mais curto possível mas respeitando o pluralismo da casa respeitando todos os setores da sociedade que interessam a reforma da previdência estadual além da previdência por óbvio quem já conheceu o texto entendeu que o governo do estado encaminhou também alguns pontos de reformas administrativas então nós temos que entender e ter a sensibilidade de perceber se nós vamos apreciar tudo num conjunto só se isso será eficiente e saudável para casa ou se nós vamos deixar para um outro momento discussões que podem atravancar a discussão que é maior a discussão que nós temos um prazo até 31 de julho para aprovar que é a reforma da previdência na sua essência é claro são pontos que serão discutidos pelas comissões são pontos que serão discutidos no colégio de líderes por todos os 77 parlamentares dessa casa mas fato é que realmente deputado Guilherme da Cunha disse muito bem nós não podemos mais prescindir dessa discussão hoje Minas Gerais tem um dos talvez aliás sem sombra de dúvida é o estado mais afetado pela falta da reforma da previdência e quando critico o estado por ter demorado é exatamente por esse motivo porque se hoje nós temos em torno de 20% do nosso orçamento estadual comprometido com o déficit da previdência isso é no mínimo preocupante e é um déficit crescente mas é claro que nós não podemos simplesmente pegar e colocar a conta nas costas do servidor público nós precisamos repensar onde estão as distorções onde estão as necessidades de mudança e por óbvio também dizer que ao longo dos últimos anos a expectativa de vida das pessoas aumentou o tempo de percepção dos benefícios de aposentadoria aumentaram e é óbvio também que os benefícios dados a servidores vieram numa evolução justos não justos enfim não é a discussão aqui neste momento mas o que eu defendo em nome do nosso bloco liberdade e progresso dos 21 parlamentares que compõem o nosso bloco é que essa seja uma discussão amplamente ouvindo a comunidade ouvindo a nossa sociedade os sindicatos os trabalhadores da rede estadual a população de modo geral também que é afetada que é simplesmente afetada de modo geral o que diz respeito aqui não é simplesmente a questão dos trabalhadores da rede estadual e sim toda a nossa sociedade porque o dinheiro que falta nos cofres do estado é um dinheiro que vai faltar também na melhoria de vida de quem está lá no interior nos rincões enfim então com muita responsabilidade nós estamos aqui defendendo uma discussão muito ampla é óbvio nós temos por obrigação aqui excluir aquilo que é exagero excluir aquilo que não é justo para as pessoas e com certeza mais uma vez essa assembleia legislativa vai entregar ao final um texto justo e melhor para toda a população mineira essa é a nossa participação presidente Dalmo e com certeza estaremos presente em todas as discussões até o seu final até a aprovação no plenário da assembleia a promulgação da PEC seja ela como ficar ao final os mineiros precisam merecem e dependem dessa discussão salutar para o estado de Minas Gerais muito obrigado senhor presidente muitíssimo obrigado a sua manifestação é realmente isso que nós estamos querendo a casa plural nós vamos discutir aqui independente de bandeira partidária os interesses legítimos do povo mineiro eu quero manifestar a nossa satisfação em poder contar com sua presença vamos voltar agora com todo o respeito do deputado André Quintão ao deputado deputado Zé Reis parece que entrou em conexão conosco deputado Zé Reis está me ouvindo membro efetivo vice-presidente de nossa comissão deputado Zé Reis saiu né tudo bem depois a gente vai tentando peço a nossa assessoria vai tentando localizá-lo que a gente vai passar a palavra pelo imediato nós vamos passar a palavra ao deputado líder André Quintão antes porém com a licença de vossa excelência os deputados eu gostaria vendo aqui conosco também remotamente a quem quero abraçar o deputado nosso líder do governo deputado Raul Belém cumprimentando a indicação de vossa excelência ontem é muito importante vossa excelência ter um papel brilhante nesta casa com pouco tempo e dizer deputado Raul Belém que nós estaremos com vossa excelência ouvindo todas suas manifestações pela sua experiência eu vou conceder a palavra vossa excelência mais tarde mas nesse momento não poderia deixar de registrar que vossa excelência está conosco e contando efetivamente com a sua presença conosco e a participação efetiva muito obrigado remotamente estar acompanhando a nossa comissão agora sim com a palavra do deputado André Quintão nosso grande líder que aqui se encontra uma palavra vossa excelência e bom dia perfeitamente com a palavra vossa excelência bom dia deputado Dalmo sou pessoa cumprimentar as deputadas e deputados presentes no plenário desta reunião também queria cumprimentar e parabenizar o deputado Raul Belém pela indicação como novo líder de governo deputado sério dedicado competente não tive ainda oportunidade de fazer uma ligação mas contará com toda a nossa disponibilidade como líder do bloco de oposição para o diálogo como sempre tivemos deputado Dalmo esse é um debate importante nós temos que fazer com muita serenidade nós sabemos que a questão da previdência é um tema que pode sempre deverá ser debatido até pelas mudanças que ocorrem mudanças de expectativa de vida mudanças da sociedade lembrando inclusive que não é só com relação ao aumento de expectativa de vida o progresso civilizatório ele ocorre à medida que as pessoas possam dedicar mais tempo à cultura ao lazer ao desfrute da família então não significa que necessariamente se aumenta a expectativa de vida você tem que aumentar o tempo de contribuição eu vejo alguns deputados e deputadas colocando isso como um critério absoluto mas de fato a previdência pode e deve ser repensada principalmente porque ela muitas vezes apresenta distorções como a própria política tributária em nosso país apresenta distorções no Brasil infelizmente os tributos no caso da política tributária são regressivos quem paga mais quem pode mais pagar menos quem pode menos pagar mais e muitas vezes inclusive no serviço público há uma distorção na questão por exemplo das alíquotas em relação a aqueles segmentos que ganham menos então eu queria deixar isso claro não não é um assunto proibido principalmente o deputado Cássio mencionou porque o governo federal aprovou uma emenda constitucional a reforma da previdência e coube aos estados e municípios a sua adequação no plano subnacional agora nós temos que entender o momento que a gente está vivendo e aqui eu vou entrar uma questão já preliminar que a deputada Beatriz do nosso bloco a deputada Ana Paula também fez menção que é a questão do método o governo de Minas primeiro ele demorou para encaminhar uma reforma da previdência eu até esperava que o querido líder do bloco deputado Gustavo ele poderia falar assim não o governo demorou porque ele discutiu muitos meses a proposta com os sindicatos aí a gente até entenderia demora o governo gastou um tempo grande ouvindo todas as categorias matéria polêmica foram inúmeras reuniões criou um fórum sindical para debater questões da previdência mostrar os cálculos atuariais então ele demorou muito mas a proposta chegou aí na assembleia já bem consensuada entre os sindicatos mas não foi isso o argumento é que é para melhorar a base de apoio olha coincidiu com a pandemia também não vou fazer aqui nenhuma teoria conspirativa né de que ele aproveitou desse momento esperou o momento né até porque a pandemia nenhum de nós esperávamos agora o fato é que tem agora faltam duas ou três semanas para o início do recesso parlamentar estamos com limitações trabalho remoto o governo não procedeu nenhum debate com as entidades dos servidores existe uma portaria que prevê para 31 de julho a adequação de alíquotas então eu já queria aqui deixar uma proposta né para o novo líder de governo que está nos acompanhando para o líder do bloco de governo que desempenhou muito bem a interinidade nesse período deputado Gustavo Valadares para o vice-líder deputado Guilherme da Cunha governo do estado tão bem relacionado com o presidente Bolsonaro ele pode e deve cobrar do governo federal solicitar do governo federal o adiamento do prazo do dia 31 de julho a confederação nacional dos municípios já fez isso tem prefeitos entrando na justiça como São Bernardo do Campo porque quando o governo federal fez essa portaria não havia pandemia o trabalho do legislativo e aqui eu parabenizo o presidente Agostinho Patruz a mesa de diretora nós temos um funcionamento político de isolamento social mas ele tem limitações nós sabemos disso então seria justo que o governo federal prorrogasse esse prazo naquele período correspondente a pandemia três quatro meses até aqui para que aí a gente pudesse organizar um cronograma melhor de debates e discussões então é uma proposta que eu já deixo como às vezes o governador parece que tem um certo receio de colocar questões relevantes para o presidente como na questão do isolamento social da covid como na questão da própria ausência de coordenação nacional nós dizíamos isso lá atrás há três meses atrás falta coordenação nacional para a pandemia o governador ia lá em Brasília e elogiava o desempenho ontem não ontem o governador lógico com quase 90 já com 90% de superlotação de leitos ele teve que falar que falta coordenação nacional eu quero ver agora a base de governo bater palma para nós da oposição pô bem que a oposição falou que faltava coordenação nacional o problema é que o governo caiu a ficha do governador agora com 90% de leitos lotados como por exemplo o governador tinha que cobrar do presidente que só 29,8% de leitos foram habilitados para a covid em Minas então mesmo com essa conivência do governador com o presidente pelo menos no caso da previdência a gente podia solicitar o governador peça o empenho dos líderes para que ele peça a expansão desse prazo agora vamos imaginar que o governador nem pedir vai ou que ele peça mas o Paulo Guedes fale que não quem manda lá na política econômica aí vamos ser muito claros o governo encaminhou uma proposta muito mais ampla do que aquilo que é exigido pelo prazo esse é o problema deputado Dalmo o prazo exige para adequação de alíquotas então por exemplo alterações estatutárias coisa que mexe com férias pré-ma licença pré-ma de verbo adicional desempenho trintenário isso não é matéria previdenciária ao colocar no texto essas questões contribui para não discutir não aprovar nada eu vou repetir aqui com todas as letras em nome do bloco se quiser aprovar tudo não vai aprovar nada porque é impossível discutir tudo nesse momento então essas questões o governo se quiser retirar direito subtrai direito ele é presente o projeto a assembleia vai discutir cada um a sua posição que achar melhor mas ao misturar com um projeto que trata de alíquota de previdência PLC em uma PEC e vou concluir presidente ele contribui para dificultar a tramitação a outra questão vamos a questão da alíquota tem uma previsão de prazo o restante não então a minha proposta é uma proposta ao presidente da uma deputada selis mencionou a retirada dos projetos é do governador a gente pode votar a favor ou contra mas a CCJ pode ter um importante papel eu acho que nós deveríamos fatiar os projetos independente de prorrogação do prazo independente dos acordos vão fatiar um vai tratar de alteração estatutária o outro vai tratar de questões da previdência regra de transição idade contribuição tempo mínimo pensões e o terceiro vai tratar de alíquotas aí se o governador não conseguir prorrogar o prazo se não entrar na justiça e a assembleia tiver que se posicionar é lógico porque aí também tem um jogo político assembleia eu sei que muita gente vai querer fazer jogo político olha se a assembleia não aprovar não vai ter dinheiro para os municípios não vai ter repasse muito já está tendo repasse para Minas não nem leito de covid eles estão habilitando mas a assembleia também não vai ficar com essa carga pesada nela então nós temos que organizar um calendário aí nós temos que discutir com os sindicatos esse assunto de maneira também transparente de maneira sincera para que a gente para que a gente sente em cima porque também eu concordo com a progressividade eu acho melhor a progressividade do que a alíquota única para tudo agora essa progressividade está muito tímida olha o servidor que ganha um salário dois salários que vai ter aumento de alíquota lá no bolso dele significa redução salarial sabe o que significa? confisco salarial o nosso bloco não vai votar confisco salarial de quem ganha pouco então nós temos que achar um equilíbrio então presidente a questão não é de se furtar a discutir previdência mas será? eu ouvi o deputado Gustavo Valadares falando que governos lógico tem governadores que estão cumprindo a legislação mas não foi no meio da pandemia em três semanas que eles discutiram previdência e foi com o envolvimento dos sindicatos envolvimento não significa é que os sindicatos vão aprovar tudo vão concordar com tudo a gente sabe que não é assim na vida e nem na política mas o método o princípio da escuta o fundamento eu ouvi a deputada Ana Paula falando olha nós não temos os dados que embasam a proposta da previdência não foram disponibilizados para os deputados nós vamos um voo cego nós vamos votar sem saber dos dados um assunto tão complexo como previdência estou sendo muito sincero honesto já falei isso na reunião de líderes a questão é a responsabilidade que o deputado Guilherme menciona tanto em fazer o debate com o tempo necessário com os dados necessários com a devida participação popular e eu termino presidente dizendo o seguinte o engraxate como disse o vendedor de coco o trabalhador informal o ambulante o comerciante que o deputado Guilherme mencionou ele tem que ter políticas públicas porque ele não tem plano de saúde Max porque ele não mora em condomínio privado porque o filho dele não está numa escola privada de excelência e aí o servidor público que cuida dessas pessoas das políticas públicas precisa ser valorizado porque no Brasil muitas vezes é o seguinte o pobre vale qualquer coisa para o rico tem que ser de primeiro mundo e o trabalhador a questão da previdência é direito dele salário mas depois a proteção nós temos o tripé da seguridade social então é muito importante deputado Dalmo que a previdência desse servidor seja pensada nós não podemos fazer reforma da previdência como mecanismo de ajuste e equacionamento fiscal eu quero ver o governo do novo discutir são os incentivos fiscais para as grandes empresas essas é que estão tirando dinheiro do engraxate do ambulante da escola pública da saúde pública eu quero ver o governador ir lá em Brasília e lutar para ter imposto sobre produtos exportados para peitar as grandes mineradoras o agronegócio porque é esse que prejudica o ambulante o engraxate não é o professor não é o auxiliar de serviço não é o soldado não é o policial civil quem prejudica são as grandes empreiteiras o agronegócio eles têm o direito nós estamos no capitalismo mas tem que pagar mais o produto exportado hoje é isento porque fazer ajuste fiscal nas costas do servidor público é muito fácil então vão discutir previdência sim mas com as informações necessárias com o envolvimento dos sindicatos e também sem essa corda essa espada suspensa do prazo o prazo é só para a língua muito obrigado presidente inclusive aí pela sua condescendência com o tempo muito obrigado muito obrigado a vossa excelência grande líder André Quintão nós vamos passar a palavra ao suplente o deputado Zé Reis o deputado Duarte Bechir eu também após a fala do deputado Duarte Bechir nós vamos passar a palavra ao líder do governo deputado Raul Belém está se locomovendo para o para o palácio da liberdade vai se encontrar com cidade administrativa para se encontrar com o governador então logo o deputado Duarte Bechir manifeste vamos passar a palavra a vossa excelência nosso líder do governo com a palavra o deputado Duarte Bechir com o suplente de nossa comissão a quem queremos agradecer parabenizar muito o trabalho que vossa excelência tem feito a esta casa vossa excelência é um deputado aguerrido combatente e que dignifica o parlamento de Minas Gerais também com vossa excelência a melhor relação possível é um prazer ouvi-lo trazer sua contribuição importante também para a nossa comissão e para este relator muito obrigado obrigado presidente saudando vossa excelência eu o saúdo de uma forma muito especial porque quero ao mesmo tempo parabenizá-lo é muito difícil relatar uma matéria como a reforma da previdência é difícil vimos aqui a fala consistente do deputado sargento rodrigues no início que trouxe pedidos que foram imediatamente despachados mas que trouxe a sua posição de defesa e isso ocorrerá muitas e muitas vezes durante todo o processo e o relator ele tem uma uma consistência de permanecer ali firme conhecendo o que está sendo discutido deliberar às vezes imediatamente como ocorreu aqui hoje e às vezes e muitas das vezes talvez muito mal compreendido e eu inicio a minha palavra presidente dizendo da incompreensão porque eu não quero ter comigo esse sentimento pós o nosso mandato eu disse ontem na minha fala que essa reforma chegou aqui por um motivo muito especial uma decisão de uma lei federal mas mais do que isso por uma necessidade os servidores do estado não sabem mais se vão receber ou se não vão será que cabe ao governador tão somente arrecadar e pagar os seus servidores essa é a obrigação do governo em Minas Gerais está sendo o governador arrecada para pagar os seus servidores nós não temos visto obras importantes aliás obras paradas obras necessárias de serem iniciadas porque a folha de pagamento dos ativos inativos de Minas Gerais ela cresceu mais do que cresceu a receita ela disparou o limite constitucional já foi ultrapassado faz tempo o próprio governador Pimentel no mandato anterior começou a parcelar e o atual governador Zema permanece parcelando será que o que nós desejamos para os servidores públicos é isso eu vi quantas e quantas vezes o Rio de Janeiro presidente em horário nobre de notícia servidores aposentados não terem dinheiro para buscar o medicamento na farmácia porque o governo não estava dando conta de pagar nós vimos esse filme ele é recente o dinheiro que o governo tira hoje do investimento e coloca para suportar o déficit da previdência esse dinheiro a obrigação do governador e de todo governante é também olhar para o seu povo e aonde está esse povo está clamando na saúde na segurança aonde está esse povo está clamando em obras necessárias na sua cidade aonde está esse povo esse povo que é do governante responsabilidade e o governante está tendo essa responsabilidade ou senhores e as senhoras acham que o governador Zema ao remeter a essa casa a presente proposta ele está ganhando status e prestígio com a população se ele está satisfazendo todo o povo ao contrário tem que rever e aqui os que me antecederam o próprio André Quintão Gustavo Aladar disse que nós temos que olhar com o olhar clínico pontuar onde nós temos que pontuar e mudar aquilo que nós podemos mudar essa é a nossa obrigação agora não assumirmos essa responsabilidade hoje sermos omissos não não terão desse parlamentar essa decisão eu faço aqui o requerimento presidente solicitando que essa pauta seja também enviada a comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência pela quantidade de servidores que hoje estão afastados porque já tinham a sua deficiência ou adquiriram no decorrer do seu trabalho eu queria ver o capítulo especial que vai tratar a pessoa com deficiência e nesse sentido está aqui ao meu lado também o combativo deputado sargento Rodrigues que nessa casa já faz um trabalho consistente responsável que dá ele uma votação de quase 100 mil votos em todas as eleições respaldado principalmente principalmente não exclusivamente pelas forças policiais de Estado isso é digno de ver e eles confiam nesse deputado eu recebo mensagem do meu celular pedido do pessoal da polícia apoio mas o bravo lutador o representante é o sargento Rodrigues eu apenas comungo das suas ideias e vou trabalhando no sentido de também defender assim a educação era com o Rogério hoje com a deputada Beatriz sindicalista que é então eu acho que aqui nessa casa eu estou dando os dois exemplos sargento Rodrigues e Beatriz esses servidores se sentem aqui contemplados eu tenho certeza e eu posso dizer e podem ter essa certeza de sentirem representados porque os dois que eu cito como exemplo são determinados inteligentes sabem ouvir e com certeza o que eu estou fazendo hoje em favor das pessoas com deficiência assim eles também farão em favor das classes que representam então eu quero terminar a sua excelência vai chamar o deputado Raul Belen a quem eu quero se estiver também nesse momento conosco desejar muita sorte muita luz muita sabedoria é um momento difícil é um primeiro embate que o Raul vai ter com um dos principais projetos que serão apreciados por essa casa mas de antemão vai ter toda toda a minha consciência a minha responsabilidade que nós temos que apreciar essa matéria urgentemente eu não quero ver servidor do estado sem dinheiro para pagar o seu aluguel para comprar o seu medicamento pagar a sua prestação porque é uma obrigação do governador pagar mas para que ele possa cumprir a sua obrigação nós temos que dar condição e essa condição vai ser revista ponto a ponto o André foi muito feliz também dizer que nós podemos dividir por temas perfeitamente muito boa ideia do André dividir por temas para não sufocar e não ficar incompreendido mas desde já presidente eu manifesto mais uma vez a minha predisposição de apreciar essa matéria e de poder lá no final comemorar com o relator que vai ser das pessoas mais importantes nessa casa a aprovação e comemorar com os servidores públicos esse momento importante que nós vamos deixar esse legado eu tenho certeza que será um legado porque debruçaremos sobre todos os temas e haveremos de encontrar a solução para cada um deles dentro do cabível dentro do respeitável dentro do desejável também por todos parabéns pela relatoria um abraço a todos senhores e senhoras deputadas e vamos juntos o trabalho é grandioso e cabe a nós fazê-lo nesse momento obrigado muito obrigado vossa excelência quero manifestar que vou receber com muita alegria o requerimento de vossa excelência conforme nós havíamos manifestado nós não vamos aprovar nenhuma proposição mas com certeza essa proposição que vossa excelência nos traz merecerá desta comissão e desse relator com especial atenção vossa excelência tanto tem trabalhado nesta pauta muito obrigado pela contribuição agora vamos ouvir agora o líder do governo deputado Raul Belém estou vendo que está em locomoção gostaria de saber lus deputado se vossa excelência está me ouvindo desejar a vossa excelência muito boa sorte no seu trabalho nessa nova caminhada e dizer deputado Raul Belém que vossa excelência terá um papel importantíssimo junto ao nosso governo junto à Assembleia Legislativa vossa excelência ontem manifestando em rede social eu fiquei muito feliz quando manifestou seus ouvidos seus olhos e o seu coração estarão abertos para os deputados fazer essa ponte essa interface junto ao governo do estado vossa excelência hoje revestido da liderança do governo assume com certeza um papel importantíssimo nessa reforma da previdência e quero que vossa excelência possa estar também caminhando conosco com todos seus colegas que estimam e consideram consulte se vossa excelência está me ouvindo e se tem condições de manifestar estou sim presidente com a palavra vossa excelência obrigado eu quero parabenizar vossa excelência pela sensibilidade de sempre pelo a gentileza com todos nós deputados e principalmente pelo espírito público e a preocupação que vossa excelência tem com o povo de Minas Gerais eu agradeço imensamente de cumprimento pelo trabalho à frente dessa comissão e pelo pelo seu equilíbrio presidente o senhor fortalece muito essa casa e nos dá coragem para avançar em temas como esse eu quero cumprimentar os demais membros dessa comissão quero agradecer a todas as deputadas e deputados pelo carinho manifestado pela 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 confiança em nosso nome e dizer que esse trabalho com certeza será um trabalho de todos nós eu espero que nós possamos conseguir fazer essa comunicação de uma forma muito honesta muito hábil e que Minas Gerais possa colher esses frutos num momento mais breve possível eu quero agradecer o governador Romeu Zema pela confiança em nosso nome agradecer imensamente o nosso presidente da assembleia que vem fazendo um trabalho importantíssimo para Minas Gerais através de todos os deputados deputados que eu acredito pela capacidade pela grandeza dessa casa com certeza qualquer projeto que chegue a essa casa será será melhorado muito sem sombra de dúvidas eu ouvi atentamente os colegas e as colegas que nos antecederam e entendo que existe sim um equilíbrio muito grande para que nós possamos fazer esse debate da reforma da previdência presidente não há que se negar da necessidade da importância dessa reforma não adianta taparmos o sol com a peneira ela já foi feita a nível federal e chegou o momento de nós enfrentarmos esse tema as pessoas os mineiros todos eles eu quero dizer dos 21 milhões de mineiros confiaram a todos nós deputados e deputadas a missão de enfrentarmos os problemas do estado e esse eu acredito que é o maior deles nesse momento nós não podemos deixar chegar no momento que o servidor público não terá condições de receber a sua aposentadoria como está acontecendo com os servidores públicos que não estão recebendo seu salário em dia isso é um efeito de avalanche nós acompanhamos a apresentação do secretário de estado da fazenda um sinal muito muito bem feita muito clara nós não podemos ser responsáveis por nos omitir nesse momento e deixar isso sim é fazer que o servidor pague um preço muito alto é chegar no seu momento de aposentar depois de ter contribuído tanto por Minas Gerais não ter condição de receber a sua aposentadoria quero dizer aos deputados que manifestaram de forma muito honesta que o servidor realmente não tem culpa a culpa foi de todos os governos que sem exceção todos eles tem a sua parcela de culpa pela falta de planejamento e pela pela ausência de um pensamento no futuro e esse futuro se tornou presente deputado Dalmo e o presente infelizmente tem sido muito duro para para Minas Gerais eu acompanhei a fala do líder de bloco deputado Gustavo que colocou muito bem nós precisamos fazer essa essa reforma e precisamos entender que nós temos que pensar num todo nós precisamos pensar que o povo mineiro aqueles que ainda nem nascer deputado Dalmo mas que nós precisamos dar uma condição mínima de igualdade a toda a população de Minas Gerais eu espero poder ser capaz suficientemente capaz de poder ouvir cada um dos deputados e deputadas levar o seu sentimento ao governador de Minas que eu não tenho dúvida que é uma pessoa extremamente sensível e que veio para cumprir a sua missão diante de Minas Gerais ele não vai em momento algum se omitir nós já percebemos o seu perfil que ele veio para poder resolver problemas a preocupação política do governador não é tão grande como de outros governadores que passaram o governador Romeu Zema ele veio para enfrentar as crises e os problemas e eu tenho absoluta convicção que a história irá dizer isso para nós num futuro breve né quando nós estivermos se Deus quiser garantido de forma muito equilibrada e com toda a discussão necessária a garantia dos direitos do servidor público mineiro de se aposentar e do povo mineiro especialmente de ter serviço de qualidade a conta não fecha está comprovado isso né essa essa avalanche precisa parar a cada ano que passa o déficit de Minas Gerais tem aumentado e não existe é não existe milagre a se fazer se nós não tomarmos as devidas medidas nós seremos com certeza nós seremos taxados de omissos e responsáveis e eu acho que nós mais queremos como homens e mulheres públicas que somos é ter no nosso coração e na nossa consciência o sentimento de dever cumprido o sentimento de sermos justos com o todo nós sabemos que agradar a todos é impossível é humanamente impossível mas nós temos a a condição de enfrentarmos isso com justiça com decência e com honradez eu agradeço imensamente presidente essa oportunidade que o senhor nos dá e as suas palavras de carinho em relação a esse compromisso que nós assumimos com o povo mineiro e com vossas excelências para que nós possamos fazer um grande trabalho em prol do estado de minas gerais eu aproveito também presidente e não posso deixar aqui de dizer da importância da liderança do deputado Luiz Humberto Carneiro que nos antecedeu meu amigo meu companheiro da nossa vizinha Uberlândia e que da mesma maneira é sempre equilibrado sempre harmonioso sempre aberto ao diálogo com toda a assembleia deputado Luiz Humberto fez um grande trabalho e nós precisamos não só do deputado Luiz Humberto e da de toda a sua capacidade mas de todos os amigos e companheiros da assembleia legislativa muito obrigado presidente muito obrigado a vossa excelência seja muito feliz nesse novo nessa nova conquista e nesse novo nessa nova responsabilidade temos certeza que vossa excelência estará sempre em defesa do parlamento e do povo mineiro vamos chamar agora o deputado sargento Rodrigues para usar da palavra depois a deputada Beatriz Serqueira e logo em seguida a nossa estimada deputada Laura Serrano que está aqui desde o primeiro momento acompanhando a nossa reunião a quem queremos agradecer vossa excelência com a palavra o deputado sargento Rodrigues obrigado presidente eu queria também da mesma forma cumprimentar todos que estão nos assistindo pela tv assembleia e dizer presidente que eu quero aqui cumprimentar aqui as falas bem acertadas do líder André Quintão cumprimentar aqui as falas da ilustre colega deputada Ana Paula cumprimentar aqui o deputado Charles que é perceberam com clareza o momento que nós estamos vivendo diferentemente de alguns que nos antecederam aqui em falas eu diria espaças primeiro que a assembleia não tem que votar isso a toque de caixa o governador Romeu Zema ele tem está completando um ano e meio de mandato ele poderia ter mandado essa matéria no início do ano e aí sim nós poderíamos ter discutido com eu diria com muito mais tranquilidade mas não fez não fez ele é que escolhe o melhor tempo não é um deputado que fala governador manda para a assembleia o projeto que o senhor tem endereço não quem manda é o governador quem decide é sua equipe com seus assessores com seus secretários de estado então se o governador não mandou em tempo como disse aqui o deputado André Quintão nós não vamos ficar com espada no nosso pescoço por outro lado a portaria do ministério da previdência prevê que seja votado alíquota e aqui o governo naquele primeiro momento eu não tratei dessa matéria não entrei no mérito presidente eu falei apenas de requerimentos dos aspectos formais da reunião de hoje dessa reunião extraordinária mas agora não agora nós vamos falar exatamente do que tem aqui dentro na verdade a gente viu aqui uns discursos muito suave muito tranquilo parece que os deputados e outros deputados que estão aqui atacando veementemente o problema parece que nós não estamos sabendo ler porque o que o governador mandou pra casa é um pacote de crueldades o que o governador mandou pra essa casa e querendo que se vote até 31 de julho o governador Romeu Zema primeiro essa casa tem recesso a partir do dia 18 de julho está previsto uma lei que é o regimento interno segundo eu mesmo disse ao colega deputado Dalmo pela experiência que ele tem nós chegamos aqui junto eu ele o deputado Arles Santiago são os únicos três deputados dessa casa de seis mandatos temos outros cinco de sete mandatos mas de seis mandatos apenas eu Dalmo e o Arles Santiago se o governador quer aprovar alguma coisa não é um pacote de crueldade que ele simplesmente veio aqui no salão nobre e disse para o presidente ao lado dele e de forma desrespeitosa vou repetir mentirosa que ele estava mandando uma reforma da previdência e você pega o texto e começa a ler ele botou aqui um grande jabuti ou um grande frankenstein chamado reforma administrativa que atinge veementemente a política remuneratória de todos os servidores públicos civis e militares e aí quer que o deputado Charles Santos vote a toque de caixa quer que a deputada Ana Paula Ferreira vote a toque de caixa quer que o deputado Dalmo seja o relator de um pacote de crueldade contra todos os servidores de todos os poderes e órgãos agora mas ele não sabia nada disso sabia deputado o deputado sabia isso aqui é o plano dele olha o plano de governo dele aqui olha olha o plano de governo dele deputado Ana Paula as vossa excelência queira eu mando fazer uma copa se a senhora tivesse interesse mas eu destaquei aqui três páginas deputado Charles como que ele sabia que ele queria fazer isso aqui com o servidor e a gente tá vendo umas falas aqui suave ah porque tem que sim tem que fazer isso porque lá em cima passou e aqui tem que passar e o governador é ele quer pagar os servidores bora ver o que que ele quer vamos ver qual que é a intenção o que que ele premeditou o que que ele planejou tá aqui ó se ele falar que isso aqui não vale nada é o plano de governo dele então deputado Dal página 8 eu vou ler só pequenos trechos muitas pessoas ingressam na carreira pública devido aos grandes privilégios oferecidos pelo governo inclusive o regime especial de previdência em que não raro servidores alcançam aposentadorias integral e em uma idade muito inferior do que os demais no entanto esses privilégios possuem um alto custo para a sociedade e nos últimos anos o crescimento do rombo previdenciário tem sido cada vez mais significativo ou seja a culpa de quem dos servidores página 9 só vou ler pequeno trecho tá aqui ó haverá equidade e igualdade de condições de relação a aposentadoria do servidor público e do trabalhador do mercado ele tá querendo governar o que? as lojas eletrozima os seus postos de gasolina a relação é diferente a relação de servidor é estatutária tanto é que as leis aqui que nós estamos alterando são estatutos dos servidores mas eu pergunto ele quer cortar o quinquênio o triênio o ADE o advérbio dos profissionais da educação que eu assinei a PEC que eu votei em primeiro turno que eu votei em segundo turno que eu fui pra tribuna defender comigo vai ficar uma professora então uma vai ter seis quinquênios e o trintenário e a outra após a aprovação da emenda Ana Paula não vai ter nada é isso? é isso que ele disse aqui? ele quer equiparar? mas espera aí o servidor do setor privado tem fundo de garantia por tempo de serviço o servidor do setor privado tem adicional noturno tem salubridade tem periculosidade ele tem hora extra onde ele arrumou isso? será que ele quer equiparar isso também? trazer? ele não pode porque aqui é estatutário também não pode querer nivelar servidor público com o setor privado lembrando deputado Daum que ao tratar o servidor dessa maneira ele diz aqui que a culpa é do servidor a culpa é do servidor página 11 página 11 ação concreta está aqui ação concreta equiparação das vantagens e benefícios dos servidores públicos aos dos trabalhadores da iniciativa privada está escrito aqui deputado Charles Santos então ele paga o FGTS que aí o policial que ficou 35 anos a professora o professor que ficou 35 anos vai lá e recebe o FGTS porque se a gente for olhar um professor que lida com o PODGIS pode receber em salubridade recebe? não o policial que trabalha a noite inteira como eu trabalhei como eu patrulhei as ruas de Belo Horizonte por longos e longos turnos à noite eu recebi adicional noturno? não o policial penal que está lá cercando vigiando a escória da sociedade com aquele ambiente hostil imundo sujo que é uma penitenciária como os bombeiros militares lá de Brumadinho por mais de seis meses na lama receberam insalubridade não periculosidade não mas com certeza contraíram metal pesado que nós constatamos isso na comissão parlamentar de inquérito é isso que ele quer equilibrar? que deputado Dalmo isso aqui mostra que não é tão esse esse é a pessoa assim bonzinha que não sabia o que estava falando não 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 é à toa que os servidores do estado já estão chamando o partido novo de um novo coronavírus destruidor das carreiras públicas do estado não é por um acaso porque está escrito aqui ó está escrito e aí deputado Dalmo ao culpar os servidores públicos disso por que que ele não vai até os grandes empresários os grandes as grandes fortunas como disse aqui o deputado André Quintal que eu ouvi aqui o deputado Guilherme da Cunha dizer que com a reforma poderíamos ter um ano que vem algo em torno de 2 bilhões 2 bilhões e meio 200 e tantos milhões por mês mas só de renúncia fiscal são 7 bilhões ano e aí se alguém pegar a calculadora e dividir por 12 meses vai achar algo em torno de 580 milhões esse mês por que que não ataca e aí qual que é o estoque acumulado dessa dívida eu consultei aqui um outro colega deputado algo em torno de 60 bilhões mas se o déficit é 20 por que o estado renunciou em 60 bilhões ah não agora não é o lombo do servidor é o lombo da professora que está lá em mamonas gameleiras é o lombo do professor que passou 30 anos na sala de aula do policial militar que está na rua do policial militar que morreu de coronavírus recente dos bombeiros militares infectados de coronavírus é nesse lombo que ele quer arrancar então esse discurso aqui quer votar vão votar alguém aqui tem medo de discutir não eu sou a favor eu sou a favor e se fosse presidente da assembleia buscava regimentalmente uma forma de entregar para ele olha o senhor falou para mim o senhor estava mandando aqui uma reforma da previdência como o senhor mentiu e é feio mentir exercendo o cargo de governador chefe de um poder para outro chefe de poder eu estou devolvendo para o senhor isso aqui não é reforma da previdência não mas nós vamos lutar bravamente e o senhor Romeu Zema ele pode ficar tranquilo que mesmo com o coronavírus ele vai receber uma grande marcha lá vai receber uma marcha unificada dos servidores de todas as áreas todas ele vai receber uma marcha esse moço está precisando sentir o calor o calor dos servidores públicos porque isso aqui é um pacote crueldade devidamente planejado devidamente arquitetado então não vem dizer que o Zema pegou não primeiro que o disputou ele ele sabia o que ele estava enfrentando agora planejar falar que servidor público é uma casta de privilegiados dizer que a reforma da previdência tem que ser o lombo dos servidores que quer resolver o problema fiscal bom então vamos culpar aqui então vamos pegar Israel Piero Francelino Pereira Nilton Cardoso Hélio Garcia Itamar Franco Aécio Anastasia Pimentão vamos pegar todo mundo mas vamos botar a conta do gestor servidor público secretário de fazenda nem de planejamento não é governador e aqui eu não escolhi partido não falei todo mundo vamos pegar os governadores então não vem com essa de pegar aqui e botar uma espada em cima do pescoço dos deputados e deputadas que isso não cola então eu vou fazer um requerimento presidente peça que a consultoria que elabore o requerimento com o seguinte teor o deputado que subscreve requer a vossa excelência e caso os colegas deputados queiram assinar fiquem à vontade afinal de contas inclusive a própria colega deputada teve essa aqui essa fala brilhante a deputada Ana Paula deputado que subscreve ou os deputados e deputadas que subscrevem requerem a vossa excelência que seja encaminhado ofício ao presidente desta casa para que seja acionado a procuradoria do poder legislativo com vistas a manejar a ação por parte desse poder para que haja em respeito aos trabalhadores do serviço público em respeito às prerrogativas e à necessidade de um debate para que seja alongado o prazo dessas alíquotas muito bem lembrada aqui pela deputada Ana Paula olha o vossa excelência entender prorrogaram a entrega do imposto de renda por que? coronavírus estão adiando as eleições por qual motivo? coronavírus então por que que nós não podemos adiar também esse prazo? primeiro nós estamos falando de portaria nós não estamos falando de lei nós estamos falando de portaria do ministério da previdência não estamos falando de lei então nós podemos perfeitamente é encampar esse requerimento solicitar o presidente que é ele não somos nós deputado Daum juntamente com a mesa que possa avaliar esse prazo por que? nós não podemos votar com a espada agora por fim presidente eu quero ler aqui para quem não entendeu a gravidade e faço isso muito rapidamente porque já vou encerrar eu leio aqui presidente olha o que nós temos aqui artigo 143 da proposta deputado Charles Santos fica vedada a percepção de adicionar o portempo de serviço quinquênio de adicionar o desempenho ADE do adicional de valorização da educação básica adverbio e do trintenário que seriam adquiridos a partir da data da publicação da emenda constitucional que introduziu esse dispositivo ele está destruindo as carreiras dos servidores públicos então aqui presidente nós temos servidores aqui ó que tem dois ADEs que vão parar tem uns que tem três quinquênios que vão parar tem outros que aposentaram que tem o seu completo eu fiz uma análise nós teremos quatro tipos de servidores no mesmo cargo com salário diferente por quê? porque está aqui nós temos aqui deputado Charles um dispositivo que a crueldade e a covardia com o servidor está estampada porque foi feita de forma planejada no plano de governo parágrafo 18B presidente do 18B do inciso 2 do inciso 2 do parágrafo 4º A bom vamos fazer a leitura aqui presidente perdão farei a leitura olha para o senhor ver o que está nesse artigo 18B deixa eu ver que crueldade que covardia que é essa proposta do Zema demonstrada a insuficiência da medida prevista no artigo do parágrafo 18A para equacionar o déficit atuarial olha para o senhor ver para equacionar o déficit atuarial é facultada a instituição de contribuição extraordinária dos servidores públicos ativos dos aposentados e pensionistas tem para entender a maldade deputado Charles então se mesmo cobrando tudo que ele vai cobrar aqui com as novas alíquotas não deu vamos criar uma extraordinária por que servidor público servidor público eu vi aqui algumas pessoas falando aqui presidente olha para o senhor ver o que está escrito aqui e aí eu deixo essa pergunta aqui talvez eu seja um pouco incompetente para fazer essa análise né eu queria entender aqui olha liga página 8 a previdência pública estadual não é superavitária sabe que eu entendo essa palavra superavitária quer dizer então que ela tem que ser superavitária ou ela precisa de equilíbrio atuarial está na proposta de quem do novo planejado arquitetado pelo novo encerro o presidente dizendo o seguinte se o governador está achando que ele vai enfiar a goela abaixo essa proposta sem resistência ele está enganado primeiro vai ser uma grande marcha em direção à sociedade administrativa e depois nós vamos visitar aqui o parlamento que o parlamento também está precisando sentir até porque em período de pandemia do coronavírus está todo mundo aqui muitos confortavelmente votando em casa tranquilo sem sentir a pressão e é por isso presidente que se necessário nós vamos ao poder judiciário que é lá a última palavra vossa excelência sabe tanto quanto eu lá a última palavra se precisar judicializar nós vamos judicializar ou esse governador tenha juízo ou nós vamos para o enfrentamento porque tem alguns que só entendem a palavra é no enfrentamento aí eles entendem então encerro agradecendo a vossa excelência as questões de ordem foram devidamente apresentadas e se no momento adequado se no momento adequado for necessário elas serão obviamente levadas a efeito deixei aí com o requerimento com vossa excelência que vossa excelência caso queira fazer o debate o requerimento já está aí e a gente convida os sindicatos e associações dos servidores públicos civis e militares no momento adequado na fase adequada que vossa excelência julgar pertinente submeter a votação eu vejo presidente que se eu estivesse no lugar de vossa excelência como presidente dessa comissão e na condição de relator eu tinha dois caminhos a seguir de forma muito prática ou eu apresentaria um substitutivo falando o que vai ficar aqui agora vai ser previdência vamos discutir alíquota tempo de contribuição tempo de cargo idade para aposentar o resto eu expurgava do texto se eu fosse vossa excelência eu chamava para mim essa responsabilidade eu faria obviamente vossa excelência consultará os paros de vossa excelência se não o governo já pode preparar um substitutivo e encaminhar para essa casa que da forma que ele mandou não passa nós não deixaremos passar eu votarei contra essa reforma eu votarei contra essa reforma seja o PLC seja a PEC que aí está colocada porque é um pacote de crueldades né é a destruição das carreiras dos servidores públicos civis e militares de Minas Gerais obrigado presidente muito obrigado vossa excelência devo dizer que esse relator não me dirá esforços para trazer aqui um relatório que possa acima de tudo contemplar satisfazer exatamente as partes envolvidas vossa excelência sabe perfeitamente a importância desta audiência estou muito contente de ouvir aí indistintamente de cor partidária é um pluralismo que temos aqui na casa não estou nem fixando o tempo consultor assessora me falou há 10 minutos eu vou deixar para cada deputado falar o tempo que desejar que isso é um aprendizado para todos nós então quero agradecer sua contribuição e concedo agora a palavra ilustre e dinâmica deputada Beatriz Serqueira presidente da comissão de educação nesta casa quem temos profundo respeito e grande consideração pela sua liderança em contexto nesta casa muito obrigado pela presença de vossa excelência que chegou logo de manhã aguardando até agora os pronunciamentos e agora é a sua oportunidade para se expressar fique à vontade bom dia presidente bom dia aos colegas parlamentares a todos que acompanham os trabalhos aos servidores da Assembleia Legislativa aos servidores da TV Assembleia eu de fato como outro deputado tenho uma enorme dificuldade de falar com máscara então vou falar bem pausadamente para suprir essa dificuldade presidente eu quero trazer algumas reflexões exatamente nesse debate que o senhor contou para a formação do juízo de valores então primeiro eu quero esclarecer que a PEC e o projeto de lei complementar trazidos a esta casa pelo governador na última sexta-feira não é reforma da previdência primeira questão que precisa ser corrigida senão a gente fica com uma falsa ideia de conteúdo é uma reforma administrativa é uma reforma sindical é uma reforma previdenciária ampla e é uma desorganização do Ipseng esses são os conteúdos da PEC e do projeto de lei complementar então dizer que é um debate sobre previdência é fazer um recorte incompleto do seu conteúdo o que está nessa casa é esse esse conjunto de questões que realmente me surpreendeu surpreendeu porque nós estávamos com uma expectativa de que chegasse à Assembleia um projeto de lei que já não seria um processo fácil de debate mas que debatesse exclusivamente alíquota de contribuição porque este é o assunto que tem um prazo para ser feito o debate também eu quero fazer outra correção eu escutei que é uma reforma necessária e que tem prazo não a única questão com prazo neste momento é a definição de uma alíquota de contribuição e o governador poderia ter gastado um pouco da sua energia em conversar com o governo federal para a prorrogação desta deste prazo desta portaria esse poderia ter sido uma ação do governador considerando a pandemia considerando o curto tempo de debate o governador poderia ter sido proativo em relação ao prazo e não foi e não foi então eu quero também corrigir a informação de que se trata tudo que está de conteúdo tem prazo não tem a única questão com prazo e que pode ser revisto o prazo pelo menos nós estamos batalhando para a prorrogação do prazo é a questão da da alíquota de contribuição então essas duas questões eu queria fazer a correção a terceira correção que eu quero fazer presidente servidor público faz parte da sociedade mineira viu gente aqui está um hábito de falar sociedade versus servidor como se fossem grupos distintos o servidor público compõe a sociedade mineira eu queria esclarecer servidor público paga impostos as famílias dos servidores públicos compõem a sociedade mineira as famílias também pagam impostos então essa falsa dicotomia 21 milhões versus 300 mil 400 mil é uma falsa dicotomia é uma falsa contradição não existe essa contradição servidor público também faz parte da sociedade mineira a questão é que o servidor público é o que presta serviços à população e eu quero entender a ideia de que vai gerar uma suposta economia para que o cidadão mineiro tenha melhores condições de serviço prestado vai ser prestado por quem por Deus que vai se materializar no meio de nós vai ser prestado por quem não é o servidor público que vai prestar o serviço à população no hospital no posto de saúde na escola não é esse servidor é desse servidor que nós estamos falando hoje é dia 25 todo dia 25 a gente rememora o crime da Vale em Brumadinho quem atendeu a população os servidores públicos quem acolheu os órfãos de pai e mãe as professoras quem está cuidando da saúde mental de todo o povo atingido servidores públicos da área da saúde são essas pessoas afetadas por essa reforma e aí é uma grande contradição seis meses de uma CPI que valorizou o trabalho dos servidores para na sequência uma reforma administrativa e de desmonte do Ipseng que vai atacá-los quem está perdendo a vida no enfrentamento ao Covid é que está sendo atacado nessa reforma é o policial militar que não tem o direito de fazer o isolamento porque é próprio da sua função fazer o que ele está fazendo agora é a técnica de enfermagem essas pessoas estão atacadas na reforma não é real que é uma reforma para corrigir distorções vocês querem resolver o problema das aposentadorias de 100 mil 200 mil mirem em quem recebe 100 mil 200 mil a reforma ela é tão ampla que atinge o conjunto dos seus servidores a professora para ter o seu salário miserável integral vai ter que trabalhar 40 anos é isso que a reforma está trazendo para a vida das pessoas então também eu quero corrigir essa ideia de que é uma reforma que está atacando privilégios qual é o privilégio que essa reforma está atacando se tem 100 200 mil de aposentadoria mirem em quem recebe 100 200 mil vocês estão mirando na professora que tem 1.900 reais de salário nesse momento que recebe parcelado me perdoe presidente eu não acredito no discurso de que essa reforma vai colocar salário em dia porque o nióbio ia colocar salário em dia porque a reforma administrativa que nós votamos ia colocar salário em dia porque se vender a semig o salário fica em dia se vender a copasa o salário fica em dia isso é chantagem para impedir que a gente faça o amplo debate e eu quero aqui presidente sabendo das minhas atribuições dizer que eu não substituo o sindicato o meu papel de representação não substitui os outros atores da sociedade civil organizada quantos sindicatos nós estamos vendo aqui nesse auditório quantos representantes sindicais subiram e bateram na porta dos nossos gabinetes nenhum eles não podem não podem porque nós estamos no meio de uma pandemia então não há como garantir presidente ou sendo muito franca não há como garantir debate no meio de uma pandemia é por isso que a proposta dos sindicatos é a retirada do projeto e é por isso que por um erro gravíssimo de método eu também concordo que esse projeto não deveria tramitar porque eu já passei por essa experiência presidente o governador não dá conta de dialogar com quem pensa diferente transfere para a assembleia o resultado não será mediado e bom para ninguém eu já passei por essas experiências aqui na casa o senhor também sabe porque em lugares diferentes nós temos uma jornada eu como professor e dirigente sindical nenhum sindicato foi ouvido nenhum sindicato participou de uma reunião com o governo do estado isso não é método o método para mim importa se fosse um projeto de lei da FIENG teria sido da mesma forma gente é sério que o governador enviaria um projeto de lei sobre assuntos relacionados a interesses da FIENG sem conversar com o presidente da FIENG é claro que não algum projeto de lei de interesse das mineradoras teria chegado aqui sem conversar com a Vale não mas sem conversar com os servidores públicos chegou que é o que nós estamos debatendo nesse exato momento usar o argumento de que os outros estados aprovaram eles aprovaram ontem anteontem eles aprovaram no meio da pandemia a reforma da previdência eles aprovaram sem amplo acesso das pessoas às dependências da assembleia eles aprovaram sem que os servidores pudessem bater na porta dos gabinetes dos deputados para conversar não eles aprovaram em condições que o amplo debate pudesse ser feito o que não é possível ser feito nesse momento então comparar quem fez para dizer de quem não fez quem errou o tempo político de encaminhar a proposta da assembleia legislativa foi o governador do estado e não pode servir de justificativa os que já aprovaram para que nós também façamos a aprovação quero essa reforma não combate desigualdades determinar que uma professora tem que trabalhar 40 anos para ter o seu salário miserável integral não é combater desigualdade atingir aposentados e pensionistas não é combater desigualdade a gente não sabe quanto recebe os servidores do estado eu fiquei com essa sensação de que as pessoas não sabem qual é o vencimento básico dos servidores do estado porque a apresentação do governo lê a apresentação do governo o governo diz que 83% do funcionalismo 153 mil pessoas contribuirão no máximo 14% a miserabilidade está descrita nos números se 83% é até 14% é porque o salário é baixo então significa que 83% vai ter confisco no seu salário tem perda inflacionária tem confisco do salário é isso que nós estamos dizendo para quem presta serviço público à população nós não estamos combatendo quem ganha 100 mil 83% não ganha 100 mil 200 mil de aposentadoria então assim é preciso a gente corrigir as informações o melhor método para isso era que aqui estivesse cheio é que as pessoas tivessem o direito do microfone para que está mexendo no IPSENG que é um patrimônio dos servidores qual que é o sentido de mexer no IPSENG como é que uma reforma que cria fundo mexe no IPSENG tira patrimônio do IPSENG mexe no tempo de aposentadoria das pessoas mexe em regra de pensão como é que isso vai ser vai tramitar na assembleia sem participação popular participação remota não é participação popular nós fizemos no parlamento um pacto de manter os trabalhos dessa casa no momento da pandemia nosso pacto não foi para isso nosso pacto não foi para votar isso aqui nosso pacto não foi para votar alguma coisa excluindo as pessoas do debate tanto é que as nossas pautas são só pautas consensuadas não tem consenso nessa pauta não tem consenso nessa pauta e é por isso que eu sou defensora e vou finalizando o governador tem que aprender a conversar com os grupos sociais que representam a sociedade sindicatos representam grupos sociais ele não tem o direito de se negar a conversar por isso que eu acho que ele deveria pegar essa reforma deveria ter a tranquilidade de escutar as entidades sindicais como é que um governo manda uma proposta que não conversa com ninguém gente que não escutou ninguém presidente transferindo para a Assembleia toda a responsabilidade o governo não conversa com seus trabalhadores é essa dinâmica deveria pegar essa proposta deveria agendar a reunião com os sindicatos deveria ter a paciência política da construção esgotado lá com construído lá trouxesse para a Assembleia Legislativa não o inverso eu me posiciono contra essa reforma é um desrespeito ao método que o governador utilizou isso era um desrespeito a ausência de participação popular um conteúdo de tamanha complexidade alguém achar que é possível votar remotamente não é a mesma coisa quando eu faço uma intervenção remota da atuação no plenário é sim aproveitar de uma pandemia do momento que as pessoas não podem se reunir porque a aglomeração possibilita contaminação é aproveitar da pandemia para aprovar algo que em condições políticas normais não se aprovaria no parlamento governador não moveu um dedo para conversar com as categorias profissionais categorias muitas delas que tem vencimento básico inferior a salário mínimo a gente precisa conhecer mais a realidade antes de falar dela nós estamos achando que todo mundo ganha 100 mil 200 mil a realidade do serviço público é a realidade de quem ganha salário mínimo aqui no estado de Minas Gerais então portanto presidente essas são as minhas contribuições presidente a última vez que eu vi um projeto chegar a essa casa sem diálogo saiu daqui retirando direitos fundamentais da educação e nós nunca nos recuperamos o subsídio nunca nos recuperamos e acho que na verdade essa reforma amplia o que a educação perdeu lá atrás para os outros setores então não há mediação possível nesse processo eu não vou ser partícipe de confisco de salário de retirada de direitos de quem hoje está colocando a cara para bater podendo perder a vida no enfrentamento ao covid-19 porque são servidores públicos a este papel não foi para isso que eu fui eleita eu não substituo a participação direta da população eu represento e na representatividade eu estou dizendo desse posicionamento então eu faço um apelo ao governador do estado que ele converse ele não pode conversar só com a FIENG não gente ele não pode conversar só com o mercado não a FIENG e o mercado não constituem a maioria da população ele tem que conversar com quem pensa diferente dele ele tem que aprender a fazer política com o contraditório ele tem que conversar com os servidores públicos e esse é o apelo que eu faço para finalizar presidente porque essa reforma não é da previdência o que ele mandou para cá ele não pode usar o prazo de uma portaria faço um apelo para que ele retire para que ele chame as entidades sindicais e para que ele chegue num consenso com essas entidades sindicais porque esse é o caminho e aqui na comissão de constituição e justiça presidente eu deixo um requerimento que tem o seguinte conteúdo é que seja encaminhado a Secretaria Especial da Previdência e Trabalho o pedido de providências para que em função da pandemia do Covid-19 prorrogue o prazo previsto na portaria 3.348 o governador poderia ter feito isso aqui esse papel aqui ele tem muito menos força assinado por uma deputada estadual do que ser assinado por um governador do estado o governador poderia ter pedido a prorrogação de prazo eu não tenho medo de debater nenhum conteúdo e não tenho problema de debater nenhum conteúdo mas é errado debater o conteúdo sem a ampla participação dos envolvidos e os servidores públicos tem o direito de serem diretamente ouvidos no parlamento mineiro e as atuais condições impossibilitam isso então eu já protocolei o requerimento que é um requerimento para prorrogar o prazo o prazo que o governador está usando para justificar a rápida tramitação então eu estou fazendo esse protocolo quando na oportunidade puder ser apreciado pela comissão eu gostaria muito presidente e reitero meu apelo que o governador tem que conversar com seus servidores nós não podemos atacar quem nos defende quem está salvando as nossas vidas quem está no teletrabalho quem está fazendo a máquina do estado funcionar durante a pandemia são essas pessoas que estão sendo atacadas por essa reforma sindical administrativa desmonte do Ipseng e de uma ampla reforma da previdência presidente obrigada pelo espaço pelas considerações e aos colegas parlamentares também pela possibilidade aqui do diálogo muito obrigado vossa excelência pelo seu brilhante pronunciamento e tenha certeza que esse relator não me dirá sacrifícios esforços para atender com certeza as reivindicações que vossa excelência nos apresenta passaremos agora a palavra à ilustre deputada Laura Serrano tanto tenha guardado os trabalhos muito obrigado pela presença aqui conosco muito obrigada seu presidente pela oportunidade de comentar sobre esse projeto que é tão importante mesmo não sendo membro da CCJ da comissão de constituição e justiça eu fiz questão de acompanhar toda a reunião hoje é uma pauta importantíssima para Minas é uma pauta importantíssima para toda a população talvez a reforma estrutural mais importante que a gente tenha para o nosso estado e é a pauta que vai fazer com que a gente tenha um estado focado naquilo que realmente importa para os cidadãos que é educação saúde e segurança nós estamos aí em tramitação da LDO a lei de diretrizes orçamentárias hoje inclusive eu faço parte da comissão de fiscalização financeira e orçamentária nós temos a reunião agora à tarde para poder deliberar sobre a lei de diretrizes orçamentárias e não adianta a gente querer desvincular a discussão da reforma da previdência com a discussão do déficit que o estado enfrenta hoje para o ano que vem já está previsto um déficit só no sistema previdenciário de 20 bilhões de reais as despesas do estado previstas para o ano que vem 112 bilhões de reais 92% delas já estão vinculadas e são despesas obrigatórias ou seja sobra 8% de todo orçamento do estado de todo o dinheiro dos contribuintes pagadores de impostos o que inclui obviamente também os servidores públicos para que seja aplicado de fato onde é mais importante para a população que são nas políticas públicas de educação na saúde na segurança 8% 8% é muito pouco todo o resto já é despesa obrigatória despesa relacionada ao pagamento dos servidores ativos e inativos os quais eu respeito imensamente até porque eu faço parte sou servidora pública estadual sou servidora concursada do estado de minas gerais e vejo que o corpo técnico que a gente tem no nosso estado é um corpo técnico extremamente qualificado a maioria deles realmente recebe salários que não são super salários mas é importantíssimo que a gente tenha a contribuição de cada cidadão para que a gente possa no final das contas ter mais do que 8% do orçamento voltado para educação saúde e segurança eu quero vir aqui mais uma vez para relembrar os compromissos do nosso governador o compromisso do governo do estado de minas gerais quais são as três prioridades hoje para o governo do estado primeiro combate a pandemia no momento que a gente está vivendo é óbvio que os recursos devem estar voltados para isso os esforços do governo os esforços da sociedade e com isso eu quero inclusive agradecer e parabenizar o esforço dos mineiros porque o resultado dessa pandemia não é um resultado só de política de governo os resultados bons que a gente tem alcançado em minas é pelo comportamento da sociedade é pelo comportamento dos mineiros que perceberam a gravidade da situação e cada um está fazendo sua parte então essa é a primeira prioridade do governo combate a pandemia o que vem logo depois o repasse para os municípios porque o repasse para os municípios porque é no município que o cidadão vive esse é um governo que valoriza o cidadão que valoriza as pessoas é no município onde as políticas públicas acontecem é no município onde mesmo os servidores públicos estaduais estão levando a política pública para a ponta para quem mais precisa na área da saúde na área da educação na área da segurança e a terceira prioridade e aí eu coloco se a gente for avaliar um governo de estado onde existem milhões de questões importantes que devem ser tratadas a gente tem aí como uma das principais prioridades o pagamento dos servidores públicos esse é um compromisso que a busca por honrar esse compromisso com o pagamento dos servidores públicos é uma das prioridades inegáveis desse governo hoje a gente está no dia 25 de junho 25 de junho e foi paga a segunda parcela para os servidores da educação para os nossos professores a segunda parcela para os professores que ensinam as crianças de Minas que vão gerar mudança estrutural nesse país que a gente precisa que vão mudar a mudança estrutural que a gente precisa nesse estado eles só puderam receber hoje a segunda parcela dos seus salários e por que isso? porque não existe recurso o estado não tem caixa não tem caixa para pagar os servidores que estão levando a política pública na ponta os servidores que estão fazendo a mudança na educação das nossas crianças os servidores que inclusive mesmo em tempo de pandemia onde foi necessária a suspensão das aulas fazem com que a educação à distância chegue para as crianças mais pobres fazem com que a educação chegue para aquelas para os filhos daquelas famílias que não tem condição de pagar uma mensalidade particular as escolas particulares continuaram com o processo de ensino-aprendizagem não é o ideal o ideal seria continuar presencial mas é a forma possível para que a gente não tenha um aumento de evasão escolar para que a gente continue fazendo com que as nossas crianças aprendam o conteúdo que é necessário mesmo na época de pandemia e são os nossos servidores públicos estaduais são as nossas professoras são os nossos diretores que estão fazendo todo esforço possível para não aumentar a desigualdade de oportunidades no nosso estado para permitir que mesmo a criança pobre possa ter acesso à educação para permitir que mesmo aquele aluno que está numa família que não pode pagar mensalidade de escola particular possa ter acesso à educação à distância são esses servidores que a gente quer contemplar com uma reforma da previdência que busca ter mais do que 8% para poder aplicar investimento em educação saúde e segurança é fundamental que a gente tenha um estado focado naquilo que realmente importa e venho trazer alguns dados aqui que são dados importantíssimos como já foi mencionado aqui pelo nosso líder de bloco deputado Gustavo Valadares a reforma da previdência é uma realidade uma necessidade vista no país inteiro hoje praticamente quase todos os estados da federação já fizeram a sua reforma da previdência nós temos 20 estados que já aprovaram as suas reformas da previdência independente de coloração partidária e divisão ideológica matemática não tem partido a nossa pirâmide etária ela inverteu graças a Deus hoje os brasileiros os mineiros vivem mais e as famílias tem reduzido os nossos avós tinham nove filhos onze filhos hoje as famílias tem dois filhos é um cálculo atorial é um cálculo demográfico que não se sustenta é matemática não adianta a gente querer pintar de uma forma diferente mais uma vez matemática não tem partido e é para garantir inclusive a aposentadoria dos servidores hoje dos aposentados e dos pensionistas que a reforma da previdência é tão importante a gente tem que parar com essa visão de curtíssimo prazo com essa visão de hoje amanhã depois de amanhã a gente tem que começar a pensar em reformas que vão gerar resultado em dez anos reformas que vão gerar resultado não para esse governo mas que vão gerar 67 bilhões de reais para educação para saúde e segurança em 20 anos reformas que pensam nos mineiros que não pensam no agora que não pensam no ano que vem então eu venho trazer aqui alguns pontos importantes outro ponto fundamental quase 85% dos servidores públicos estaduais conforme o que está previsto no texto da reforma vão ter uma alíquota de contribuição efetiva menor do que 14% lembrando que dos 20 estados brasileiros que aprovaram a reforma 15 deles tem alíquota única de 14% ou superior a esse valor a reforma da previdência mineira ela olha para os servidores sim inclusive se a gente for olhar no contexto nacional ela é uma das reformas que traz um benefício maior porque a gente tem 85% dos servidores pagando uma alíquota uma alíquota efetiva inferior aos 14% que é o que foi aprovado aí em mais de 15 estados da nossa federação porque todos reconheceram a importância é indiscutível a importância do debate acerca desse tema que é tão fundamental é indiscutível nós vivemos sim um contexto de pandemia que infelizmente não permite que a gente tenha um debate presencial com a presença direta dos cidadãos mas fico muito satisfeita e muito feliz e muito honrada de fazer parte da Assembleia Legislativa que é a Casa do Povo onde a gente tem os representantes para poder justamente nesse momento importante e difícil conseguir avaliar da forma mais qualificada mais adequada mais atenciosa mais cuidadosa um projeto que é uma reforma estrutural fundamental para Minas e não é verdade que não há debate a gente tem a possibilidade de participação de diversas formas inclusive nós deputados estamos aqui para receber dos nossos eleitores dos cidadãos de Minas os inputs os argumentos o que se quer que seja dito nessa casa é fundamental que esse debate ocorra e ele vem ocorrendo como hoje eu parabenizo inclusive o presidente deputado Dalmo por estar proporcionando essa possibilidade de debate sobre a reforma da Previdência aqui na casa é fundamental que a gente tenha as várias visões sem dúvida que o projeto vai ser lapidado que a PEC e o projeto da reforma da Previdência devem e serão aprimorados nessa casa é a casa do povo é a casa dos cidadãos é a casa dos representantes que a população de Minas que os 21 milhões de mineiros elegeram para poder avaliar as questões importantes e eu tenho certeza que todos os deputados aqui são muito conscientes da importância e dos impactos dessa reforma que é uma reforma estrutural que garante resultados para Minas não só no curto prazo não só no próximo ano mas que está buscando uma mudança importante para 20 anos para 30 anos para que a gente tenha de fato a possibilidade de ter mais recursos onde realmente importa para o cidadão eu acho que isso é fundamental em 10 anos serão quase 33 bilhões de reais recurso que poderia ser aplicado em educação em melhoria da infraestrutura das escolas em quem sabe a possibilidade de um dia a gente ter bonificação para professores e diretores conforme os indicadores de aprendizagem dos alunos porque não é isso que a gente quer a gente quer melhoria da educação o que é melhoria da educação? Melhoria da educação é melhoria da aprendizagem dos alunos é a gente ter nossas crianças conhecendo sabendo bem português matemática é a gente ter na educação básica a possibilidade de que mesmo a criança que está numa família que não pode pagar mensalidade particular que ela possa fazer um vestibular de escola pública e tem as mesmas chances do que o aluno que frequentou uma escola privada é isso que a gente precisa e até para que a gente possa um dia ter um mecanismo de incentivar e reconhecer o esforço daqueles professores e daqueles diretores que se empenharam para a melhoria da qualidade da educação dos seus alunos para que os alunos aprendessem mais é importante que a gente tenha recurso é fundamental que a gente tenha recurso então eu encerro aqui senhor presidente minha fala dizendo mais uma vez sobre a importância desses espaços de debate é fundamental agradeço a oportunidade e sobre a necessidade que a gente tem nessa casa e eu acredito que isso será feito com muita responsabilidade com muito cuidado com muito carinho e muito apreço pela população de Minas da análise da reforma da previdência que é uma reforma estrutural importante que não visa a duração desse governo que visa resultados para Minas Gerais por um período longo de tempo é uma política pública voltada para o longo prazo para a igualdade de oportunidades obrigada senhor presidente muito obrigado vossa excelência deputada Laura Serrano o seu belíssimo pronunciamento conhecedora profunda de toda a questão previdenciária administrativa que tanto tem colaborado com o parlamento mineiro vamos encerrar a nossa reunião ouvindo a nossa estimada deputada Marília Campos a quem quero agradecer com toda a paciência que está aqui desde o primeiro momento participando de nossa reunião agora é sua vez vamos escutar vossa excelência que está aí acompanhando nossos trabalhos posteriormente também temos uma outra inscrição do deputado Betão então com a palavra vossa excelência deputada Marília Campos muito obrigado presidente Dalmo uma pessoa de que eu cumprimento todos os deputados e deputadas que estão remotamente acompanhando também presencialmente acompanhando essa importante reunião eu deputado eu não sou dessa comissão mas faço questão de participar desse debate entendo que ele é importante para os servidores públicos para o serviço público para a população de Minas Gerais e também para a situação financeira do Estado que nós vamos discutir o que nós vamos debater são direitos também as repercussões das mudanças sobre a situação financeira do Estado presidente nós ouvimos atentamente todas as argumentações que foram colocadas nesse debate e me chama muita atenção as argumentações de que nós precisamos com essa reforma ou essas reformas dar o enfrentamento ao déficit que existe no Estado provocado pelo déficit da Previdência que não é o único déficit mas pelo déficit da Previdência no Estado de fato nós temos o Estado brasileiro o Estado de Minas Gerais ele convive com o déficit e as iniciativas que a gente tem visto seja no âmbito federal no âmbito estadual sempre é de pedir aos trabalhadores do mercado de trabalho privado também aos servidores públicos que façam sacrifícios em nome dos sacrifícios foi feito por exemplo a reforma trabalhista aprovada pela Câmara dos Deputados para gerar mais emprego impôs um sacrifício muito grande aos trabalhadores e trabalhadoras com contratos precários com diminuição de renda e todo esse sacrifício não serviu para gerar mais empregos no nosso país muito pelo contrário diminuiu e muito a renda dos trabalhadores também a reforma da Previdência que foi aprovada eles queriam é claro uma reforma muito mais radical mas o que foi aprovado também impôs sacrifícios aos servidores públicos aos trabalhadores de forma geral e aqui no Estado também não é diferente em nome de um déficit que nós temos no Estado do déficit previdenciário se coloca este pacote de projetos uma emenda constitucional e um projeto de lei que a gente pode chamá-lo de projetos de lei do sacrifício para corrigir a situação financeira do Estado a escolha que esse governo faz não é falo para a deputada Laura que a questão é matemática não é uma questão de matemática ele faz escolhas políticas para corrigir a situação financeira do Estado ele pede sacrifício servidor público e propõe a privatização de todas as nossas estatais na minha opinião para a gente enfrentar o déficit que nós temos hoje nós temos que discutir projetos de desenvolvimento econômico o Brasil só vai corrigir o déficit que ele tem Minas Gerais só vai corrigir o déficit que tem se a gente tiver o desenvolvimento econômico do nosso Estado recuperado porque que a gente só dá o enfrentamento na despesa nós temos que dar o enfrentamento é na receita e a receita do nosso Estado só vai aumentar se nós conseguimos trazer de volta o crescimento econômico para o nosso Estado portanto eu discordo da escolha política que o governador faz ao impor este sacrifício enorme para os servidores públicos então é um são projetos tão importantes que não dá para discutir no afogadilho e eu concordo com aqueles que me antecederam que discordam que a gente aprove esses projetos agora se tivermos que ter alguma aprovação por exigência legal é apenas única e exclusivamente a discussão da alíquota e não dos direitos dos trabalhadores servidores públicos seja no que diz respeito a questão da previdência seja no que diz respeito a questão da reforma administrativa mas eu queria presidente colocar dois aspectos da reforma que eu acho e aí eu pediria um pouco a atenção do senhor presidente Down porque o senhor está nessa casa há muito tempo e o projeto de lei complementar que o governo mandou para essa casa ele é um projeto que cria um fundo previdenciário o fundo de previdência que é nos moldes da previdência de capitalização e o senhor até aqui nessa casa há muito tempo o senhor já votou assim como vários deputados na época do governador Anastasia o projeto que extinguiu com a previdência de capitalização que existia no estado de Minas Gerais naquela época inclusive muito criticado porque o governo ele tinha uma poupança nesse fundo previdenciário de 3 bilhões e 200 foi muito criticado em função de destinar esse recurso para arcar com despesas de pessoal do estado mas na época eu me lembro muito bem a argumentação que a secretária de planejamento fazia era de que se tinha que extinguir o fundo de previdência porque era um fundo que fazia uma poupança que ficava esterilizada porque era uma poupança que o estado só ia gastar daí a 30 40 anos e era uma previdência onde todas as novas contribuições de novos servidores elas iam para esse fundo e portanto não ajudava no pagamento dos servidores que estavam no fundo financeiro no fundo solidário que eram os aposentados e pensionistas do estado e utilizando essa argumentação foi extinta extinto aquele fundo previdenciário porque se continuasse com aquele fundo com aquela previdência de capitalização agravava ainda mais a situação financeira do estado porque o tesouro se incumbia de pagar todas as aposentadorias e todas as pensões e as novas contribuições elas migravam todas para essa poupança que o fundo previdenciário acolhia por que que eu estou me colocando colocando essa questão presidente porque o projeto de lei complementar ele volta de novo com esse debate de criar uma previdência de capitalização que essa assembleia no passado com a grande maioria dos votos votou pela extinção porque comprometia a saúde financeira do estado de Minas Gerais então essa é uma questão que eu gostaria inclusive que fosse analisada com muita cautela porque vários utilizam vários deputados e deputadas utilizam que a gente deve impor um sacrifício aos servidores para conseguir colocar uma solução para a crise financeira do estado e a proposta que o estado traz ao propor o fundo de capitalização ela agrava a situação financeira e não resolve portanto a situação financeira do estado e uma outra questão também que eu acho que é importante que é a discussão das alíquotas que tanto tem sido colocada que em outros estados se faz a opção por cobrar uma alíquota de 14 e que aqui a alíquota é progressiva ela de fato é progressiva mas esse projeto do governo do estado ele não só estabelece progressividade de alíquota ele cria alíquotas para quem não pagava alíquotas por exemplo no projeto do governo pensionista e aposentado paga alíquota a partir de 1.046 reais isso nem no INSS é dessa forma no INSS só paga alíquota a partir do teto e a proposta do governo do estado impõe alíquotas para quem ganha para quem está aposentado e ganha acima de 1.046 reais então senhor presidente na minha opinião esse esse projeto que é reforma da previdência que é reforma administrativa que é reforma do IPSEG como diz a deputada Beatriz ele tem que ser discutido com mais profundidade e nesse sentido então eu me alio a todos aqueles e aquelas que falam que se tivermos que deliberar algo até 31 de julho é somente na questão da alíquota para atender uma exigência legal o restante nós devemos esperar para que a gente tenha um processo de participação presencial processo de participação popular para que a gente consiga a contribuição de Minas Gerais do povo de Minas Gerais dos sindicatos para que a gente possa não apenas aprimorar mas para que a gente possa sensibilizar os deputados e as deputadas e o próprio governador para não impor mais sacrifícios aos servidores públicos do nosso estado para que a gente possa corrigir a situação de desequilíbrio fiscal que existe nas contas do estado de Minas Gerais essas são as minhas palavras senhor presidente muito obrigado deputada Marília Campos tão atuante tão dedicada às causas da população e particularmente nesse parlamento vamos passar a palavra ao deputado Betão muito prazer vamos ouvi-lo vossa excelência está me ouvindo deputado Betão vossa excelência está me ouvindo o áudio está fechado perfeitamente com a palavra vossa excelência deputado prazer obrigado presidente presidente Dalmo parabéns pela condução dessa comissão de constituição e justiça no dia de hoje eu vou procurar ser breve presidente mesmo por causa do adiantar da hora porque daqui a pouco nós vamos entrar em outra reunião a partir das 14 horas até que o senhor possa se alimentar um pouco mas eu quero corroborar com a fala da deputada Beatriz Serqueira do Sargento Rodrigues e da deputada Marília eu não quero ser repetitivo aqui mas eu queria chamar a atenção das deputadas deputadas do presidente eu tenho receio de duas questões que podem acontecer nesse debate aqui o primeiro na Assembleia é um clima de conformismo por parte daqueles deputados e deputadas que estão defendendo essa proposta que não é uma reforma previdenciária como todos disseram isso foi dito várias vezes e as pessoas talvez às vezes não conseguem assimilar essa questão porque vem embutido nessa proposta discussão que atinge o plano de carreira dos servidores públicos estaduais que não deveria ser objeto de discussão nesse momento então é um clima de conformismo como ocorreu na Câmara Federal em que os deputados da base do governo Bolsonaro sequer estudavam a proposta que estava sendo apresentada foi uma uma reforma previdenciária feita pelo governo federal a toque de caixa passando o trator por cima das pessoas trazendo para o regime geral da previdência social da previdência dos trabalhadores da iniciativa privada uma série de problemas que vão começar a aparecer agora muito só vão perceber muito mais à frente os grandes prejuízos que trouxeram para a classe trabalhadora então nós não podemos em nome da tão propagado déficit jogar no lombo dos trabalhadores do Estado a conta para pagar ninguém fala aqui que outro tipo de receita nós podemos buscar ninguém fala aqui sobre as isenções das grandes mineradoras de grandes empresas que são feitas pelo governo de Minas Gerais e que no mínimo 8 bilhões de reais são entregues de graça para essas empresas então tudo tem que passar pelas costas do trabalhador do servidor público que faz parte da população mineira que está atendendo a população mineira são servidores públicos estaduais principalmente eles que estão aí na frente da pandemia e que vão receber de presente recebe de presente desse governador não da Assembleia porque eu espero que a gente rejeite essa proposta que está sendo enviada enquanto trabalham vão receber um desconto na alíquota muito grande a deputada Marília Campos dava um exemplo aqui que a partir de mil e quarenta e seis reais ele passa o servidor aposentado passa a contribuir ou seja ele vai passar a ganhar menos do que aquele que ganha mil e quarenta e seis reais há um disparate nesse processo um trabalhador que ganha hoje seis mil reais e que sofre um desconto grande no imposto de renda pela proposta vai ter que contribuir com 16% da sua renda ou seja ele vai ganhar muito menos do que aquele que ganha por exemplo próximo aos seis mil reais ganha cinco mil e quinhentos cinco mil e seiscentos então é um verdadeiro absurdo essa proposta que vem sendo apresentada pelo pelo governo Zeman todos aqui já falaram bem nessa questão de se repartir de prorrogar esse prazo de 31 de julho nós estamos no meio de uma pandemia e uma outra questão que eu queria observar também pelos defensores dessa proposta é como foi feito pelo governo federal é trabalhar com a política do medo é colocar o medo nos servidores o medo nos aposentados de que não haverá recursos para pagar as suas aposentadorias é a mesma estratégia que o governo Bolsonaro fez então presidente para não me alongar eu entendo que nós deveríamos ouvir por exemplo os fiscais da previdência do estado de Minas Gerais o sindifisco que tipo de receitas podem ser obtidas para evitar que essa reforma seja jogada nas costas dos trabalhadores querer comparar o servidor público com o servidor da rede privada eu estava dizendo aqui na terça-feira presidente na sessão plenária eu que sou servidor do estado há 30 anos devo me aposentar professor concurso superior especialização vou me aposentar com 2.500 reais no estado de Minas Gerais eu não terei fundo de garantia porque o servidor público não tem fundo de garantia o servidor privado ele tem um fundo de garantia ele pode sair com recurso a sua aposentadoria então essa situação dos servidores estaduais de Minas Gerais que estão prestes a ter toda a sua previdência todo o seu plano de carreira modificado com alíquotas gigantescas em função de um projeto que está sendo apresentado no apagar das luzes em meio a pandemia com prazo pequeno então eu corroboro com todos aqueles deputados e deputadas e faço apelo também aos deputados da base que provoquem o governador para que ele peça uma prorrogação desse prazo de 31 de julho repetindo que é um prazo estabelecido único e exclusivamente para se discutir alíquota e não essa reforma previdenciária reforma administrativa que anula todos os direitos conquistados pelos trabalhadores do estado ao longo dos anos senhor presidente muito obrigado vou passar daqui a pouco para a próxima reunião muito obrigado deputado betão parabéns pelo seu magnífico trabalho que tem feito em várias comissões temáticas nessa casa vossa excelência tem enriquecido os debates do parlamento pela sua experiência e pela sua vivência no dia a dia quero também registrar com muita alegria entre nós a presença deputado Bartô consulte-se vossa excelência deseja usar a palavra o deputado Bartô fica aqui fica aqui então deputado Bartô muito obrigado vossa excelência deseja usar a palavra deputado Bartô perfeitamente com a palavra vossa excelência então agradecemos também a sua honrosa presença ligar seu microfone então por favor com a palavra vossa excelência não tem não está conseguindo com a palavra o deputado Bartô agora sim obrigado perfeitamente com a palavra vossa excelência primeiro queria parabenizar aí pela presidência dessa manhã viu estou acompanhando aqui infelizmente meu filho teve que arrancar o dente então tive que acompanhá-lo na parte da manhã mas pude acompanhar um pouco da comissão e viu tão quanto o senhor levou a presidência tão tumultuada e conseguindo levar de forma bem serena bem com toda tranquilidade de costume sobre a reforma da previdência queria deixar assim ainda estou estudando debruçando sobre ela realmente veio um pacote que além da reforma da previdência é uma reforma trabalhista dentro da da própria do próprio estado né que acho que é necessário inclusive até por conta de tantos e tantos aí eu falo que a remuneração dos servidores hoje ninguém consegue entender bem ao certo como ela é feita porque é uma cuxa de retalho para cada carreira então realmente a gente precisa dar uma afinada dar uma alinhada nisso daí para poder ter uma base de comparação melhor até entender um pouco mais como que está sendo a remuneração como que está caminhando a remuneração das pessoas ao longo dos anos né então ainda leva um tempo ainda para a gente entender um pouco melhor cada detalhe dessa reforma mas eu queria chamar só a atenção das questões assim que mostram a necessidade de ter uma reforma independente qual que seja está vindo aí vários colegas mais ligados da esquerda batendo muito forte na reforma da previdência mas aqui eu chamo eles para que a gente possa conversar então e entender quais são os pontos que tem que ser feitos porque uma reforma necessária hoje o gasto com o pessoal ativo e inativo coloca uma situação bem complicada o estado e esse gasto ali ele está a gente sabe que os servidores não são os vilões a gente não quer jogar culpa nenhuma para cima deles mas eles são a parte onde que tira mais recursos do nosso estado sobrando pouco para ser investido em infraestrutura seja infraestrutura da saúde infraestrutura do próprio transportes infraestrutura da segurança ontem eu tive de visitar uma delegacia civil que até o delegado Daniel fazendo um belo trabalho acabou de entrar lá que vem bem motivado ali na Ventosa Ventosa não desculpa esqueci no Alto Veracruz então a gente vê o tanto que está precário as estruturas de todos os setores de todas as pastas e dinheiro para poder sobrar para estar lá tendo uma câmara adequada ter uma questão que atenda o cidadão de forma adequada é necessário a gente trazer recursos e saber reutilizar esse recurso dentro do estado uma vez que esses recursos estão todos voltados para pessoal ativo e inativo sobrando pouco para poder fazer a estrutura do estado a gente realmente acabou deixando o cidadão na mão então a necessidade aqui de acordo com o documento que o governo mandou ainda achei até um pouco tímido para falar a verdade o tanto que ele vai abarcar porque no próprio documento o governo mostra um rombo de 20 bilhões na previdência estadual então se o rombo anual hoje está em 20 bilhões e o impacto dela nos próximos 10 anos de 30 bilhões mostra ainda que está de certa forma um pouco tímida então a gente só tem que saber detalhar melhor como que ela se dará ajustar aí as pessoas que estão um pouco inconformadas com a reforma que ela está mas saber que a gente tem que avançar e talvez até ser um pouco mais contundente do que a reforma proposta pelo governo porque cada um real poupado na previdência nesses 20 bilhões que a gente tem de rombo hoje vai ser um real que a gente vai poder utilizar na saúde na segurança na educação e atender de fato o cidadão aonde ele precisa então hoje não é nem bater na parte mais técnica sim na parte mais de conscientização que todos nós temos aqui na casa caminhar estou vendo aí alguns deputados bem bravos querendo obstruir querendo deixar passar não agora é a hora realmente de construir fazer uma reforma da previdência que já veio da contribuição do pontapé inicial vindo do governo nós temos 77 deputados aqui que representam Minas Gerais como um todo e aí é nosso dever zelar pela sustentabilidade fiscal desse estado e saber remanejar uma reforma que consiga trazer mais recursos para que chegue na ponta final para que chegue no cidadão então é mais nesse sentido minha participação de hoje agradeço aí o tempo um abraço a todos muito obrigado deputado Bartô pela sua participação conosco um prazer sempre tê-lo nessas discussões maiores do parlamento muito obrigado vamos passar agora a palavra ao grande amigo deputado Gil Pereira que deve estar na sua região eu estou vendo a vossa excelência está cessando agora consulte se vossa excelência está me ouvindo estou ouvindo o presidente da alma boa tarde a palavra vossa excelência então primeiramente eu quero parabenizar pelo belo trabalho desde cedo estou acompanhando o trabalho da CCJ você é um maestro quero parabenizar e dar um abraço a todos os deputados e deputadas também dizer que o tema é muito espioso que nós vamos precisar debater entrar a noite adentro mas eu tenho certeza que vossa excelência com a sua competência nós vamos chegar a um denominador comum porque todos nós deputados deputados e deputadas estamos querendo o melhor para o estado de Minas para os funcionários para os servidores e para a população nós estamos aqui para defender os 21 milhões de mineiros então quero parabenizar e me colocar à disposição de vossa excelência para que a gente possa fazer essa travessia e Minas sair ganhando muito obrigado e parabéns pelo trabalho deputado presidente Dalmo muito obrigado deputado Gil Pereira sua participação do seu trabalho sempre tem feito muito atuante na comissão de Minas Energia que é um grande líder nesse setor a presidência recebe os seguintes requerimentos requerimento do deputado sargento Rodrigues deputada Ana Paula Sequeira 7.109 requerimento 7.108 do deputado sargento Rodrigues requerimento 7.107 da deputada Beatriz Serqueira requerimento 7.106 da deputada Ana Paula Sequeira requerimento 68.30 do deputado João Magalhães requerimento 7046 dos membros da comissão de constituição e justiça eu quero neste momento dizer da nossa satisfação de ter podido compartilhar desta reunião primeira da nossa comissão de constituição e justiça para tratar dessas significativas propostas enviadas pelo governo Assembleia Legislativa em primeiro lugar quero saudar os nossos membros de nossa comissão saudando pela Celise desde o primeiro momento que está conosco deputado Charles deputada Ana Paula deputado Guilherme que está aqui também deputado Bruno Enger todos vocês sabem da responsabilidade que temos nas decisões maiores do parlamento sempre falamos que na nossa comissão é a porta de entrada dos projetos dos deputados do governador dos tribunais e sempre temos acima de tudo nessa convivência fraterna e respeitosa sempre procurado acima de tudo discutir com absoluta seriedade todas as proposições muitas vezes as mais praticamente que não depende tanto do plenário mas temos acima de tudo o nosso compromisso e a nossa responsabilidade desde quando as proposições que estamos discutindo quanto o PLC e a PEP chegaram a esta casa com toda sinceridade fiquei extremamente preocupado e compartilho com os nossos colegas que sempre temos falado para que também conosco pudesse conjuntamente iniciar essa discussão não em caráter de audiência pública mas numa reunião extraordinária que acima de tudo poderá e servirá para este relator fazer juízo de valor quantas e quantas mensagens que pudemos ouvir nesta manhã tarde dos deputados presentes dos deputados remotamente também trazendo sugestões suas falas sérias condensadas e respeitosas aqui é uma casa plural e temos por respeito acima de tudo tratar todas as proposições com absoluta seriedade constitucionalidade legalidade juridicidade e temos enfrentado sim tivemos um dos maiores volumes de propostas já analisadas por esta comissão chegamos 750 800 propostas e temos mais de mil propostas deputado Guilherme nos aguardando para merecer o parecer desta comissão eu quero manifestar que esta manhã tarde para mim foi muito importante muito significativa já solicitei a nossa consultoria nossa assessoria as notas técnicas da fala de cada um são momentos importantes para que a gente possa construir efetivamente um parecer que venha ao encontro da população respeitando inclusive as condições da proposta dos servidores de todos aqueles que aguardam com muita ansiedade o andamento dessa proposição de qualquer maneira eu quero mais uma vez agradecer todos nossos companheiros e companheiras de nossa comissão fazer aqui uma homenagem ao deputado presidente Agostinho Patrus essa semana eu fiquei muito feliz ele fez ao entregar uma homenagem ao presidente do tribunal de justiça do desembargador Nelson Messias eu pude ouvir do próprio presidente do tribunal acima de tudo o perfil de nosso presidente Agostinho Patrus que é um verdadeiro estadista tem feito do parlamento mineiro a representatividade maior que pode ter um parlamento e da mesma maneira usando as palavras do nosso presidente do TJ eu quero dizer ao nosso presidente Agostinho Patrus que realmente um grande estadista tem conduzido esta casa com absoluta maestria com seriedade com responsabilidade principalmente tem enfrentado esse momento difícil mas com muita responsabilidade e acima de tudo com tranquilidade nas suas decisões junto ao colégio de líderes junto a todas as lideranças de blocos sempre trazendo sugestões importantes para garantir o funcionamento de nossa casa também não ficará distante do acompanhamento desse projeto desses projetos nessa comissão quero dizer ao presidente Agostinho Patrus que a sua participação conosco será muito importante sempre ele teve acima de tudo esse compromisso com todo o desempenho das propostas dos deputados e de todos aqueles que recorrem à Assembleia Legislativa por essas razões nós vamos encerrando nossa reunião fiz muita questão de conceder o tempo desejável a cada orador a cada deputado e a cada deputada porque uma sua palavra que foi acima de tudo apresentada sem dúvida alguma poderá nos ajudar e eu quero fazer assim uma convocação a todos os deputados que nos auxiliem a construir mesmo essa proposta através de pareceres de discussões uma vez sabemos que esse projeto irá também em audiências públicas e outras comissões temáticas quer quanto na previdência do deputado Celinho Citrossel do deputado João Magalhães na administração pública do deputado Elita Arquino também na fiscalização financeira então todos estão emanados de apresentar o que é de melhor para Minas e para os mineiros quero agradecer também os nossos consultores assessores os meus assessores João Vitor Léo todos aqueles que estão realmente participantes deste grande momento de Minas Gerais e do Parlamento Mineiro por essas razões encerrando a nossa oportunidade de agradecer eu devo dizer que iremos debuçar sobre essa matéria tenho certeza absoluta que não vou acima de tudo vou deixar inclusive qualquer momento até de passar inclusive horas na minha residência para estar aqui trabalhando discutindo através de reuniões na construção desse parecer tanto da PEC quanto do projeto de lei cumprimentar vamos cumprir a nossa parte e eu quero estar com a consciência tranquila do dever honrado e acima de tudo com a participação dos meus queridos e dedicados colegas de comissão de construção e justiça assim sendo mais uma vez mesmo aqueles remotamente que puderam participar os nossos agradecimentos em meu nome e nome de toda a comissão de construção e justiça pela presença tão significativa assim sendo cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos parlamentares e parlamentares que estiveram presentes remotamente e determinando a lavratura da ata encerrando os trabalhos dessa reunião extraordinária de nossa comissão de construção e justiça muito obrigado até a próxima oportunidade